é dupla né é dupla isso então vim aí para ficar o vizinho que não ficou ainda agora entrou aqui um negócio assim chamado entrada rápida e quente é fazer isso aí mesmo isso isso vai ver que o personagem vai dar um passinho ali depois confirmar não tá indo entrada rápida ué é você que tem que eu cancelar o matchmaker aqui não eu já aceitei nem vou voltar para trás bota lá entra rápida para ver bota jogar na verdade tem que botar aí se tu fizer a seleção bota jogar ali em cima jogar entrada rápida não vai ver isso não é você que tem como não vou botar jogar lá então dá um passinho para frente o vizinho amarelo que tem a primeira opção ali tem opção de baixa entrada rápida dubla dupla tpp né aí já tá configurado tá 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 desculpa jogar é de ser para cancelar tá dupla de partida beleza a desculpa tinha duas opções verdade é tem opção ali embaixo é o modo que tu vai jogar o tipo de ter o tipo de de visão de jogo e qual mapa né tá tá era tipo a opção em cima que era jogar eu tava sendo noob difícil isso tá dando adicionista mas esse tipo de jogo aqui eu sou sonista velho vou falar que você eu não sou não sou da praia do multiplayer eu sou bem sonista na verdade eu joguei bastante lançamento até lançamento quando saiu né no no preview até janeiro direto todos os dias praticamente jogava bem que um squad pá tô bem acompanhado e aí a minha internet bichou aí minha internet foi de vez aí acabou aí eu fiquei um mês sem jogar e foi desistindo 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 aí aí entrou o mapa e minha marca é o deserto lá aí comecei a jogar de novo mas aí os cara começava a chorar porque o mapa era muito grande que não sei o que aí eles foram desistindo eu também fui desistindo e aí ficou nessa mas não é legal é o mapa ser grande não é que daí você vai explorando é não 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 aqui não ó no botão que seria o select tu abre o mapa tá tá não aperta um dos outros botões ali de comando a b e x e pelo amor de deus não faz isso tá eu vou marcar um ponto tu vai ver eu vou marcar um ponto meu ponto vai ser amarelo tá e a gente vai pular naquela direção tu já pode voltar lá para o avião e olhar para aquela direção como se estivesse olhando o avião de lado vai girar aí para a esquerda esquerda tá lá no mapa é só tu olhar ali em cima tem a bússola e tem um pontinho amarelo lá ó tá vendo não consegui achar esse ponto velho que bosta me fala a hora que eu tenho que pular tá então tu vai pular pode pular agora aperta B pulei tu tens que ir na direção noroeste 60 tá tá indo atrás de mim no mini mapa ali ó só tu ver tem algum esquema que nem o fortnite para descer mais rápido alguma coisa sim sim se quiser descer reto mais rápido é só botar os dois direcionais para cima eu não sei como é que tá o teu look se ele tá invertido né o meu tá normal aqui e se foi ver é se para cima for para cima tem que botar para baixo para descer mais rápido aqui ó tá me vendo ali na frente tô 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 indo na tua direção aí tá descendo dois carinha também perto da gente não vai em cima olha para cima a esquerda tem pessoal aqui é também se tu segurar o rb pode usar o botão de olhar para olhar em qualquer direção sem interferir na trajetória tá sim eu já consegui bugar o jogo acredita eu bati na árvore e bugou eu já tô indo aí eu tô aqui esse lado aqui eu tô aqui ó eu sei meu meu jogo tá bugado velho tá bugado calma aí ele tá bugado ele tá entrando dentro da terra agora sim agora tá tá normal tava bugado cara então acompanha careca vamo vambora acompanha minha careca aí se tu segurar o rb direcional direito tu pode olhar para qualquer direção sem influenciar na direção que tu tá indo entendeu ah tá Rb bebeleza rb BB já tô fazendo isso LTE mira LTE mira RT a tira aham ó ó para abrir porta X pega essa 12 aí ó só pegar a 12 aqui no chão e na porta aqui não 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 é não você não pega 2 no x pode pegar não pega aí pega a munição beleza não esquece segura o x para carregar ela não fica municiada tá vai pegar o que tem uma doze aqui ó pega a caixa de munição aí essa arma é dois disparo só em esse jogo é meio bugadinho não tem resposta tão rápida é ele é meio bugado depois com o tempo vai se acostumar com a velocidade é ele não é tão rápido para pegar as coisas e tal ó pega essa mochila aí a mochila 2 mochila 2 aí ó e essa aqui ó essa aqui eu já tenho cara não essa aí não precisa pegar pega a munição só é um capacete 2 aí ó pega ali pega você já tá pegando aí pegando aí não não lugarzinho aqui mas vai pegar as coisas o mesmo é trocar de arma as coisas é só apertar o y mas é isso não é só usar as coisas lá e use aí para usar a granada tá start granada tu tens que se não me engano é botar para a direita aí vai aparecer ali eu vou dizer objetos não arremessáveis né porque não vai ter isso aparecer eu vou pegar essa cara aqui tá pode pegar tem uma besta aqui também o capacete é meu como é que eu largo ele como é que eu largo não tu não tu pega e deixa o outro mas eu acho que bugou o capacete bugou o capacete não não esquece de largar o capacete não não ele não fica no teu inventório ele não fica no teu inventório vê se ficou dois capacete aí deixa eu ver tu pegou tu pegou foi a munição de 762 toda então daí eu já ensina me ensina a tirar então como é que é aperta start 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 aí tu vai apertar o RB 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 isso vai selecionar o segundo menu tu vai botar em cima da munição 762 você quer né e aí tu vai apertar o Y aí tu aperta o Y e larga toda a munição iiiiiiii 762 quer mais alguma coisa? não não é só isso pega essa arma aqui ó o que que é essa munição? o que que é essa munição? 5 ou 5.6? isso é 5.56 é isso essa é a munição para essa arma aqui ó tá? pega essa arma aqui ó só pegar isso já equipa ela já tô equipado não a arma tá aqui no chão pô eu peguei é que eu já tava com ela eu acho é que tu pegou não pô tu acha com a micro use pô agora sim agora foi pega ela aí isso aí agora sim esse jogo é complexo velho ó tem mais munição aqui ó é assim ó tu pegou não mas isso aí é munição 9mm não tem arma com esse calibre pra mim não me interessa mas não é bom levar? não 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 nem esquenta a cabeça ó tem o K2 aqui eu já peguei tá tô quase bom ah tá outra coisa tu vai olhar ali no HUD ali central que tu tá com uma mochila e tu tá com um capacete né e aí vai tá escrito assim ó semi 30 não tá? é no start? botão start? não 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 no HUD no HUD na tela no meio ah semi 30 é vai tá então isso tu pode botar pra esquerda no digital pra colocar em alto tá? porque semi é um tirinho só aí já faz o que vai acontecer né caraca que complexo tá é não é bem complicadinho aqui tem um live pra pegar são de 12 aqui eu posso pegar que eu tô com 12 se tu tá com a 12 pode pegar combate dentro da casa aí seria bom ó aqui eu vou pegar uma eu vou trocar minha 12 numa UMP é isso que eu não sei o nome das armas sabe? eu não sei o nome das armas ó e essa gasolina? essa aí a gente... não 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 pega é culpa alta e espaço no inventório e... só serve pra... pra encher o tanque do carro deixa eu pegar o 9mm aqui em cima pra botar na... na UMP 45 ué ah tá aqui ó eu tenho mais aqui eu peguei ó a gente... não, não esquenta a cabeça já tem... 120 tiros aqui já é mais do que suficiente pra se matar beleza algumas armas tem opção de rajada tá? pra agachar é qual? é B B? pra abaixar de vista beleza tu lá pula tu lá pula o X o X segurado pega a arma o Y troca a arma isso pra atirar a granada tu bota pra direita né? e seleciona a granada a importante frisar aqui ó tu olhar o teu inventório ali é porque não vai dar pra ver mas lá no final onde tem a arma tu vai ver tu vai apertando o RB ele vai correndo o menu né? lá no final onde tem a arma tem os equipáveis da arma eu vi tipo assim ó o segundo menu o segundo menu tu vai descendo ali ó eu acho que tu pegou um paint aí tu vai descendo quando tu passar em cima de um item que dá pra equipar na arma na arma o quadrado vai ficar branco entendeu? o meu quadrado tá branco só que como que eu equipe o daí? então aí tu clica clica no A duas vezes aí ele já vai equipar na arma no A duas vezes? não foi isso foi não foi? não não e tá branco macho tá chegando um cara de moto aqui cara peraí peraí ai caramba não me assusta velho tá passando um cara de moto aqui na frente eu vou cuidar da... não mas ele foi embora ele foi embora ele foi embora ele foi embora foi embora beleza a gente tá bem pertinho do fechamento eu sou no UB cara eu tô aqui eu sou sobrevivente você tem que cuidar de mim cara então tá então tu abre o menu no Stark aperta o RB então eu fui nas armas seleciona o item tem isso tem compensador de recuo silenciador quebra chamas isso aí tu bota em cima e vê se na arma fica branco o quadrado ah tá entendeu? ah tá tem aqui eu tenho um carregador estendido aham isso deu certo quando tu botar o carregador estendido já tens que recarregar a arma porque a tua munição vai ficar com 30 e o estendido geralmente dá 40, 42, 45 ah já fiz nossa isso é muito complexo cara acho que nem o... é bastante o Black Ops é tão complexo assim é? é é tem uns assim nós vamos lá pro fechamento tá aqui ó ó vem comigo vem comigo opa é pro outro lado oi tá me levando pra morte véi vem pra cá vem pra cá ó pode ir que eu tô na retaguarda ó tem uma moto ali ó vamos dar uma banda de moto véi vambora ah de moto pra guardar a arma quando tá correndo é calma segura o Y ah tá tu sabe que se tu quiser correr uma distancia muito grande tu pressiona duas vezes o direcional esquerdo pra baixo tá aí ele corre automático tá mas não é lógico tá aí sabe aí tá bem que os caras tão atirando na gente não tá subindo é no X não tá subindo véi cadê o cara eu nem tô vendo cara eu nem tô vendo cara eu nem tô vendo cara tô atirando pra tudo lado não rir pô não entrou certo nem a bugou véi não não esquece que a cabeça quer que a cabeça quer que a cabeça é sair né tem que é tu pode botar sair isso não mas vai botar essa aqui pra ver quem foi que matou né mas isso aqui você já ajudou a pegar os esquemas do jogo agora vamos né jogar certinho é uma parte já uma parte tem que aprender o esquema da púlsula pra quando for marcada posição né ó vou botar jogar aqui de novo né jogar beleza isso pô só que bugou o olhinho eu apertei o X mulher tá vendo vídeo aí mulher eu apertei o X é não esquenta a cabeça não esquenta a cabeça é assim mesmo cara é assim mesmo ainda mais acho que não tem não tem noção ainda eu tive que aprender tudo sozinho porque aprender morrendo cara mas é se pegar o jeito desse jogo aqui fica legal cara sim é bacana quer ver é bacana jogar com mais alguém sozinho é um TED mais quatro mais dois né é tipo é não tipo duas pessoas quatro pessoas tá ligado aí é bacana de jogar agora jogar sozinho é um TED cadê cadê o parceiro lá que chamou a gente o outro novo lá será que ele tá aí o Léo não sei eu deixei minha gamertag lá não o outro tinha um outro lá ah eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi então deixei mas não fui adicionado por ninguém deixa eu ver se alguém me adicionou notificação não só você ó é quatro? ah eu acho que o cara fala mas não não vinga ah vamos vamos treinar então eu sou seu seu aprendiz cara dava pra ir dava pra ir pro ah essa fase é bacana tá vai jogar em Rangel tá beleza esse aqui é o primeiro mapa esse aqui eu conheço bem pra caramba eu sou seu aprendiz velho a gente vai montar um esquadrão que vai matar tudo o Léo depois a gente vai jogar contra o Léo ué vai tá vazio isso aqui o meu tá meio bugado tá vazio aqui só tem você velho não não pô olha lá na direção do avião lá ó ah é lá que tão os caras o cara fica tudo lá ó é porque aqui é o lobby né vou lá socar os caras então ah o outro se deitando no chão ali é ele mesmo ele tá fazendo flexão vamo lá vamo fazer flexão então flexão aqui mano ó é toma 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 tá ai juntou todo mundo agora juntou todo mundo agora juntou todo mundo agora juntou todo mundo no cara aqui agora antigamente aqui tem uma vaga é um mendigo ó esse ai é o mendigo PES é o mendigo PES tá até de tocar zoom tá tocando playstation é deve ser um sonista velho ele gosta ele gosta ele gosta é um sonista é um mendigo plus ele é cego é um mendigo plus é um mendigo plus é gosta de um de apanhar olha lá ó deixa a gente bater olha aqui o cara só assistindo ele é o sonista toma você também toma toma oi oi ele ia revidar véi o meu o meu jogo tá bugado véi cara esse jogo é assim mesmo cara esse jogo é assim mesmo cara pra você ter uma ideia eu não tô vendo nada agora apareceu aqui vamos ver onde que você vai me jogar olha o mapa a gente vai cair e ah cara peraí aqui é traiçoeiro pra caramba se eu marcar em primostra a gente tá lascado nós vamos cair aqui deixa eu ver nós vamos cair aqui aqui deixa eu ver meu deus eu consigo desistir ai agora eu vi tá vendo ali ó que eu marquei tá lasca agora tu vai apertar o o select aí e vai olhar já o avião na direção tá ligado aham eu tô vendo ali vou saltar pode pular pode pular isso tentando passar do objetivo lá ele é mais aí pra tua esquerda aí aí isso aqui tem filtro tem filtro cinza no horizonte deve ter olha lá as casas é aqui em baixo pode fazer mergulho tá mesmo com neblina tá dando pra ver o horizonte aqui mesmo que bugadinho mas tá dando pra ver velho é não mas esse jogo aqui é bugado pra caralho o telegram tá bugado ele tá bugado mesmo carregou umas texturas aqui de uma hora olha lá dois caras lá caramba não dá pra gente descer num lugar onde não tem ninguém não 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 aqui ó vem aqui comigo aqui ó tô indo tô indo já vamos pegar o carro vamos pegar o carro aqui já vai pegar ai 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 eu vou cair na árvore velho perdi metade perdi metade do life o paracadinho enganchou na árvore pô pegar o carro pegar o carro tô indo velho espera eu aí o carro tá todo estamporado ah não mas é porque a textura não carregou ainda olha lá velho tá bugado entrou naquela hora não entrou na moto agora entrou ai ai tá deixa eu ver mas que se falando que tá bugado é importante ser divertido até agora eu tô gostando o avião passou bem longe de de coisa de de Jorge por nós vamos lá vamos lá lutear lá lá tem bastante coisa vamos lá então ai o carro não anda cara eu sou um sobrevivente cara você tem que cuidar de mim cara eu sou eu não sou eu não sou militar eu sou civil por enquanto por enquanto né aqui nesse galpão já temos item tá já vou olhando pra cima ver se não tem ninguém vindo pra cá ah cara meu jogo travou não não travou tem um paraquedinho ó mas tá longe ó desce desce do carro aí desce do carro é o x porcaria freia e agora é b é o b é o b é b é b muda é b muda tá eu tô errado os caras por que que não deixou o x né já que é o mesmo que é pra entrar ó pega a mochila aí pega a mochila aí pega a mochila pega a mochila pega a mochila ó vamo nossa que demora é só ver não é pra segurar é só pra apertar é apertar né se tu segurar ele não pega aham só dá um toquezinho ele já pega beleza ó aqui tem uma coisa aqui ó essa daqui não pode segurar é no x não não pode segurar só apertar a moto a mesma coisa ah então é por isso que eu não entrei na moto por isso que não subiu na moto é ó aqui tem uma granada de flecha eu vou pegar ó tem uma mira de tranca porque no fortnite pensa lá o fortnite aí você tem que deixar apertado pra pegar pra entrar por isso eu tô com uma aqui encosta que que cê soltou aqui véi é o pente da minha arma eu carreguei a arma né ah tá ó dá uma olhada aí nessa guarita aí pato ó ó tá lá no galpão ainda dá uma olhada nessa guarita ali ó as duas tá vou ver se eu acho mais alguma coisa aqui tá vai lá minha filha sobe aí não tem nada compensador vou lá na rua a mochila pegou a mochila lá né hein peguei tá tu sabe onde é que tá o carro pode voltar pro carro tá tá tô pegando capacete eu só consegui achar uma doze eu vou passar aí pra te pegar só consegui achar uma doze e eu tô pra pistola pô fica aí que eu tô indo de carro aí tá tô te vendo já então eu só consegui achar uma doze no loot aqui peguei só uma pistola tá bom pra caralho ah é só apertar e entrar rapidinho é não pra tudo tá só pra carregar que segura né é só pra carregar que segura e pra guardar aqui vai ter mais loot será aperta B aperta B sempre espera o carro parar tá porque se tu cair do carro tá aí lascado perde life né perde bastante opa treta e ferrou ferrou tá escutando aham só vou é os rapazes já estão se matando aqui na frente eu só vou pegar o necessário aqui eu tô com o life bem baixinho né é o life pra usar assim hein pato dá start seleciona o life e aperta tá ligado mesmo esquema lá que pode botar as coisas nas armas e tudo mais vai pô no life vem 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 comigo ó tô escutando o passo sou eu pô ah é você mesmo tô pegando as coisas aqui toma no outro galpão aqui ó ó atiro tiro 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 atiro 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 tem gente atirando na gente cara opa opa vixi cadê 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 eu preciso doar a arma eu preciso doar a arma cara ele tá vindo aí não sei cara eu tô procurando a arma não tem água eu tô pegando um tiro não sei da onde cara tô atirando cê levou? os caras tão atirando lá da casa não tão atirando lá da casa vem pra cá vem 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 pra gente pegar o carro pro fundo claro que dá vem vem aqui pro fundo vem tô aqui tô aqui aqui ó vem cá vem cá vem vem nossa eu tô com 12 velho 12 só dá pra atirar de perto corre na direita ô porcaria tô no carro no carro vamo lá vamo lá ai meu deus ai meu deus vai na terra tá no carro pato vamo embora vamo embora vamo embora se manda eu não quero tretar não velho eu quero ficar viva até entrar entre os dez mais ou menos sim cê tá sem life ainda ou cê conseguiu curar? não já carreguei já carreguei só que ele não carrega tudo né aham a gente tá precisando de carrega tudo não armamento armamento é vamo arranjar já pera ai ô meu deus da pedra eu não tenho life eu não tenho nada cara eu só tenho mochila e capacete e 12 vamo achar vamo achar vamo achar vamo achar vamo achar ah roupa tu tem que trocar lá tu tem que comprar né com mas assim você consegue roubar de quem cê matar? consegue ah legal consegue ó tá parece parece que ninguém entrou é só tu olhar se as portas estiverem fechadas a possibilidade é deixa eu ver onde é que vai cair o loot pera ai loot? o avião tá passando é ó o avião tá passando lá ó ó loot tá comigo mesmo ó tô vendo será que ele já soltou o loot? vai embora ah ele já soltou o loot ah maricão já foi velho perdemos foi simbora tem o capacete tem o capacete 2 aqui dentro tá? deixa eu ver o capacete que eu tô tô no capacete 150 é o que? 150 é o que? é o capacete 150 é o 2 é só ver é camuflado eu já tenho é camuflado é então é o 2 pô como é que troca pra pistola? a pistola não tá trocando a pistola tem que botar pra cima tem que botar pra cima tem que botar pra cima nossa velho que bosta até isso que bosta velho não era só apertar triângulo não triângulo não olha eu sou sonista mas é que assim ó antigamente antigamente trocava só que as armas eram em ciclo tá ligado? aí tipo era ruim na hora do combate porque daí toda vida tu tinhas que passar pela pistola aí eles mudaram o comando entendeu? ah tá pra ciclar só entre as duas armas principais entendesse? aham aí era pensando a bosta tá trocando tiro com o cara acaba tua metralhadora trocada de rápido a arma é mais rápido aí tu pega a pistola hahaha é foda eles deram uma opção 3 opções de arma daí no caso você pode ter tudo e mais a pistola não é tu já tinha tu já tinhas a opção de pistola só que no ciclo né? tinha que passar pela bosta que você tinha isso é essa de fumaça é essa de fumaça cara eu tô com a 12 e a pistola só não tem nenhuma arma eu também tô procurando ó a panela é minha hein eu quero essa panela aqui ah eu vou pegar tudo que apareceu tem mais uma pistola aqui tem que tomar cuidado se a tua bolsa encher tem que soltar tem facão aqui o facão mata é bom o facão? ah o facão mata a panela também ó ó vem cá vem tá panelada onde é que eu tava ontem a noite rapaz? essa frigideira essa frigideira aí deixa eu ver frigideira 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 é é o escudo era eu aí velho sim claro uber bora bora uber uber de guerra cinquenta e sete cinquenta e sete tô perto da minha meta hein a minha meta é dez ah se depender de mim do jeito que eu sou do jeito que você é treteiro eu não vou conseguir você só vai pra trilha velho não quase perdi minha cabeça cara é só tô escondendo o carrinho mano as casas maiores aqui são os que mais tem geralmente tem itens melhores tomara que tem um um alto calibre aqui pra ir longe pelo menos opa capacete ali não só dá mesmo pistola só ah nós estamos lascados hein cara pegar kit de primeiros socorros pega 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 aquilo ali é uma p18 ah eu vou pegar achou uma arma boa aí p18 é uma pistolinha tá p18 é uma pistolinha tá p18 é uma pistolinha tá mochila nível 1 é nível 2 que tá aí no chão? não tá escrito nível 1 então nem compensa pegar né não já tens já tens né aqui tá limpo em cima já tá limpo vamos pra outra casa e joga fica dentro da gente aqui aqui perde life se pular da sacada? perde não não corre pra cá já tô indo ó tem um energético aqui na porta aí eu vou deixar aí pra te pegar obrigado o que 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 o energético faz? aumenta a adrenalina? é assim ó tu tá vendo a tua barra de life tu vê que ela tem um cortezinho ali né pouquinho depois da então quando tu perde life se tu perder abaixo daquilo ali aí ele não carrega mais entendeu? quando tu toma energético além de correr mais rápido é ele carrega esse life gestante entendeu? entendi isso aí é bombinha não pode sair agora não né? não não só que a bomb site aí não pode sair não consegui achar uma 12 pelo menos estamos bem faleiros lá em cima não tem mais nada não né? a única coisa que tem era 12 então vambora opa tem um shulk aqui pra 12 tem bandagem isso aqui é bandagem? isso aqui é bandagem isso aqui tu já tens aquele medkit? já se tu tens o medkit e tipo tu leva 5 bandages é o suficiente ó barulho de carro tá escutando? é o nosso carro tá ligado? ou é carro em movimento passando marcha? carro em movimento velho ah então os caras tão passando por aqui a gente tá fora do mas longe mas tá longe é a gente tá fora do coisa tá? fora do círculo tá fora do fechamento isso fora do fechamento vamos pegar o carro e zarpar então? nada aqui nada não dá mais um look nessa casa aqui vai tirar ainda não velho não tá vendo? eu acho que aqui fechou cara já era o look aqui foi vagabundo bem vagabundo eu só achei um fato de bom e a bandagem e o AIF né? não pode reclamar também não é esse jipe não é esse jipe aí tem mais duas casas aqui ó dá tempo falta 1,45 para começar o fechamento vamos ver munição, mira optrônica, combustível esse jogue aí é ruim de loot cara esse cenário é ruim de loot pato ruim esse cenário aqui tem uns lugares que tem loot pra caramba mas é assim ó é o lugar onde todo mundo vai aí tu já sabe né? conflito não acerta tem um coquetel molotov ali tá? vê se tu pegou ó tem um tem uma o MP aqui ó pega o MP9 aí ó opa, 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 eu quero pega, pega peguei pega munição 9mm já troca pra ela e já carrega aqui ó, vou soltar uns itens dela aqui ó tu pegou a munição? peguei tô carregando tô com oitenta e nove tô com oitenta e nove não, pode pegar tudo aí no chão pega tudo no chão aí pa aqui ó aqui ó pega, pega os outros dois tiver dificuldade de pegar porque tu tá, tua mochila tá cheia pa tá cheia o que que eu tenho que jogar fora aqui? tu tens que jogar o que não presta fora eu não sei o que que não presta pode jogar fora granada granada HE tela de gás né munição de arma de fumaça, pode jogar fora é, pode é tu estás usando um A12 e tu tá usando o MP45 né então munição ACP45 não precisa munição 762 tu não vais precisar entendeu? essas coisas tudo não vais precisar boa e o bico de pato ele melhora pra bico de pato é pra 12 é ele concentra melhor o disparo ah tá concentra concentra o disparo mira holográfico eu já instalei você quer a coronha tática? não 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 tem arma pra isso aqui ó pega o pente estendido da tua arma aqui no chão vou soltar o que que cê soltou ai? pente estendido pra tua arma ai ó tá aqui no chão aqui ó aqui ó aqui ó no pé da pia aqui ó tá ai pente estendido não esquece de carregar a arma e mudar o tipo de disparo pra automática ah eu já tenho ele eu já tenho ele já tô equipado ah então beleza fica ai fica ai eu vou jogar fora depois eu jogo eu já tô agora eu tô me sentindo mais poderoso velho ó se tu apertar o lt ele mira em terceira pessoa né? ele fecha a mira né? sim se tu dar um toque bem rapidinho ele fica em primeira pessoa ah tá mas dai ele não corre entendeu né? ai depois tu aperta de novo ele volta pra terceira tem que jogar a primeira pessoa especifico pra correr né? é isso mesmo 45 vivos nós tamo tamo quase lá ó tem um jipe lá na frente lá ó tá vendo lá ó olha lá na direção 150 ó ó lá ó tô 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 vi 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 vai lá tretar ou não? não vê sossegado eu não tenho nem arma pra isso hahaha eu acho que ele o nosso jipe cara olha o avião do loot lá né? aham nem vou parar aqui aqui é fora do mapa e ele já tá fechando já tá vindo atrás da gente beleza dentro do carro a mesma coisa ah dentro do carro não precisa apertar o RB ele já olha pra todas as direções né? é eu já peguei o jeito dentro do carro ó beleza a gente tá dentro do fechamento eu vou esperar o fechamento chegar pra escolher um lugar pra gente poder já já vai começar a chover pra escolher um lugar pra gente poder ir pra poder pegar mais alguma casinha aham a guaritinha ai nunca tem porra nenhuma ai nunca tem porcaria nenhuma muito raro ter uma arma decente não pode esquecer o seguinte tá disparos acima de 100 metros já tem que ter compensação tá só pra te avisar ih vai fechar vai fechar lá perto da base militar nossa cara começou a chover eu vi até um trovão ali é é só chover esse mapa aqui quando saiu não tinha nada e era só o mapa seco e era só de dia a dia a dia sim era toda a vida do jogo era toda a vida igual agora eles colocaram o clima mas a gente tem que colocar o clima clima dinâmico até esse jogo tem clima dinâmico e drive drive fui fui ai meu Deus não esquece eles esquece eles eu acho que ele estava na minha meia errou os cara querem pegar os nossos carros estão de carro dentro da gente eles estão de carro? não sei ué parece que o carro morreu morreu? o carro morreu? cheguei o que tu ta dizendo tu ta dizendo que o combustível ta cheio mas que ele ta sem gasolina ixi vei não mas beleza nós estamos pertinho do fechamento ta vem comigo aqui pode ir que eu to indo atrás vem com o tio com o tio da coca vai lá vai lá entra aqui vai querer lutear ainda não vai acabar o tempo pega um colete ai não tem colete tem colete não tem nada não superamos não mano choque ai sim senti firmeza o cara arrancou um pouco de life meu você acredita? tu podes usar o tu podes usar o coisa energética ta opa opa eu quero o life como é que é mesmo? vai lá aperte start aperto rb uma vez seleciono life aperto A cadê o life? eu vou usar o kit de primeiros socorros não mas não mas tu perdeu um pouquinho life não foi metade os cara me acertaram não não usa bandagem não agora foi eu sei mas a bandagem é melhor não tu usa bandagem porque não tinha necessidade entendeu? não tinha necessidade ai tu usava a bandagem e usava o energético ai ia carregar a tua life toda ah beleza tem um esqueminha um mix isso vou pegar uma arma aqui pra mim não pode pegar eu já to bem equipado eu já to bem equipado pegando uma pegando uma dmr aqui eu tenho uma mira 3x já vou jogar nela aqui ó carregando já 90 tiro beleza aqui nessa porta aqui olha barulho de passos eu acho que eles estão aqui só tem uma escada só tem uma escada olha só só da porta só tem uma escada a escada é aqui ó ele vai ser obrigado a entrar a passar ui o fechamento círculo vem papo vem 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 na janela aqui ó vamo não é o A que pula porra é porra conseguiu pular ai meu Deus consegui to indo pode ir cara acho que da tempo dá dá é ali na frente ui a gente ficou na negativa ai sim barulho de carro não é avião ó tem dois caras lá na frente lá ó dois caras lá na frente lá pra torta to vendo 120 120 ai errei o o o o o o o o o Avança, 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 avança. Ele vai tentar curar o amigo dele. Tá, tô indo, tô indo. Tô atrás de você. Não olha pra lá, não olha pra lá. Eu agora tô meio perdido aqui. Para que pra o lado. Ele tá dentro da casinha, papo. Tô cego, tá dentro da casinha? Tá dentro da casinha aí, ó. Ah, putz, vem pra cá, vem pra trás. Oi, fui atingido, cara. Fui atingido. Eu vou me curar. Ah, ele aqui, ele aqui. O amigo dele já foi. Mata ele. Deitei ele. Fica calmo, fica calmo. Fica calmo, fica calmo. Eu tô te revivendo aqui, ó. Beleza, beleza. Ô, porcaria, revive ele. Matei os dois. Eu já quei a granada lá dentro, pô. Eu já quei a granada lá dentro, Então eles saíram, batiam. O cara apareceu na porta, eu meti o chungo nele. Vem pra cá, pra dentro, ó. Vou usar a bandagem. Juntia eles, vem pra cá, pô. Fésicos. Vou usar a bandagem. Deixa eu ver se o cara tinha, pelo menos, alguma arma decente. Putz, uma VSS, que porcaria. Ele tem uma panela, tá, pato? Tá. Pega a panela, a panela ajuda pra defender a traxa. Tá, tô, tô... Vou lukear o cara de fora ali, tá? Vou carregar a minha munição aqui. Beleza. O saque tá aqui, tá? Essa caixa de madeira aí, ó. Cadê a panela? Vamos ver o outro cara aqui. Isso aqui não precisa, empreendedora não precisa. Ô, barulho de tiro. Barulho de tiro. É, é. Fica aí dentro. Ai, deixa eu passar, por favor. Fecha essa porta rápido. Fecha a porta? Não tem porta, velho. Para de dar risada, cara. Não tem porta, velho. Então, eu quebrei a porta. Fica, fica com a 12 aí apontada aí, cara. A 12? Que eu tô tomando life, é. Eu tô tomando life aqui, peraí. Ah, de 2 é muito mais divertido, cara. Olá, ruptura games. Eu até vou jogar esse jogo sozinho, cara. Quer entrar no esquadrão aí? Ô, toma no... Ô, ruptura ali assistindo. Ô, toma aí, cara. A gente tá em 23, eu quero chegar no 10, cara. Ah, peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Munição 556. O cara tava com a mira 6x, doido. Pega ela. Vou jogar meu sniper aqui. Já peguei, já peguei. Um calibre 12 eu vou precisar. Você acha que tem gente lá fora? Tem, tem. Os caras tão olhando pra cá. A gente vai ter que sair daqui. Ih, a gente vai ter que ir, peraí. Deixa eu só carregar a minha munição. Esse colete aí é um nível 1, não quero não. Deixa eu ver. Só deixa eu carregar aqui, tá? Olha, os caras tão atirando lá. Ó, tu... É, tá. Olha só. Peraí. Deixa eu ver se tem alguém lá na frente. Pasta aí. Pô, sai de trás aí, pô. Dá licença um pouquinho. Tá. Peraí. Pô, você tá com a mira boa aí, cara. Eu tô com 6x aqui. Deixa eu... Eu vou... Você olha pra frente, eu vou olhar pra trás. Vem, vem, vem. Vem, 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 pô. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Coi! A gente vai lá pra aquela casa de chamar? Ixi. Não, eu vou... A gente vai... Peraí, tá? Peraí que eu tô pensando o que a gente vai fazer. Pera um pouquinho, tá? Pera um pouquinho, tá? Beleza. Já passa um tanto aqui na frente, hein? Fica ligado. Aqui, ó. Nós vamos... Nós vamos ficar... Nós vamos ficar no espreito aqui, ó. Vem comigo, tá? Tô, tô. Pode ir que eu tô de olho. Não tem ninguém lá na frente. Não sei como é que tá atrás. Não tô olhando pra trás. Não, não. Atrás, atrás, tá tranquilo. Aqui, ó. Baixa na moita aqui, ó. Baixa na moita aqui, pato. Baixa na moita. Baixa na moita. No meu lado, no meu lado. Toma aí, toma aí. Isso, assim, assim. Vamos ficar aqui? Vamos esperar o fechamento. Isso, isso mesmo. Olha pra frente ou olha pra trás? Isso. Eu já tô olhando toda a sensação, né, cara? Ah, é, tem um esquema do R, né? Isso. Ah, eu olho pra tudo. Tá, beleza. Falta nove segundos, vai começar a fechar. Ó, já tá em dezesseis, ó. Dezesseis, tá perto do dez, cara. Dezesseis, tá bom pra mim. Quatorze. Meu life tá cheio, tá tudo certinho. Tu não tens energético, nada pra tomar aí, cara. Não tem, cara. Acabou. Ó, eu tô soltando um energético no chão aí, ó. Aperta start e pega ele. Aperta start, né? Tá dentro da moita? Ele tá aí, pega ele. É, é isso mesmo. Aperta start e ele vai aparecer aí no chão. Aí tá escrito chão e o energético. Aí tu pega ele e já toma. Sem espaço? É, eu sei que tá fechando. Tem que jogar alguma coisa fora. Ah, cara. Então tem que ser rápido, porque o fechamento tá vindo. Tá, tá, tá. Vou jogar fora esse choque aqui. Joga fora. Aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta, a gente tem que avançar. Vai, vai indo que eu vou pegar o energético. Ai, olha ali, papo. Caramba, aonde? Aonde foi lá? Na nossa frente, que ela tava embaixo da casa. O que ela tava embaixo da casa? Fih da mãe. Tava só esperando a gente sair da moita. Ó, pronto. Nove, nove. Consegui ficar em nono. Ah, velho, tá bom. Ganhei até conquista. Cinquentão de G. Contra os dez primeiros, né? É. Contra os dez primeiros, né? Cinquentão de G. Valeu a pena já. Vixe. Só que eu esqueci de mudar a minha arma pro automático. Deixei no alto, daí eu dei tiro. Eu falei? Caramba. Não, e eu chumbando o cara com a sniper no hipfire, né? Sem a mira. E, tipo, quase não levei ele ainda. Na cagada. Mas aí, tipo, os caras estavam escondidinhos ali, cara. Se eu soubesse, porque assim, ó, a granada tem um esquema, tá? Ah. A granada, tipo, tu bota pra direita e seleciona ela, correto? Sim. Aí, quando tu segura o botão de tiro, aí ele bota a mão pra trás pra lançar. Só que se tu apertar o L, a mira, ele destrava ela, entendeu? Aí, se tu contar os segundos, se tu ficar com ela na mão cinco segundos, tu morre, né? Aham. Quando tu conta certinho o tempo e joga, aí ela espota no pé do cara, o cara não tem tempo de fugir, entendeu? Não tem como ele fugir. Você deixa o L apertado um pouquinho. Não tem como ele fugir. Não, é assim, tu deixa o RT apertado pra ele segurar a granada. Ah, o RT. É o de tiro, o botão de tiro. O RT, ele... É... Então, isso mesmo, o RT. O RT, ele segura a granada pra arremessar. São cinco segundos. Aí, se tu soltar, ele já arremessa. Não. Aí, fica quanto tempo for. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Tu taca a granada na mão... Segura o RT, você pode ficar segurando o tempo que for. Tu segura o tempo que for. Aí, tu faz a mira. Aí, faz a mira, ele conta cinco segundos. Isso, é... Ah, entendi. Quer dizer, tu faz o ângulo da mira primeiro, né? Aham. Depois, tu aperta o botão da mira, aí ele quebra a trava, tá ligado? Aham. Ele tirou o pino. Aí, quando que... Isso, isso mesmo. Quebra a trava dela. Aí, pá, vamos jogar de novo em... Em... Agora esqueci o nome do mapa. Também não sei. Mas é o mesmo mapa, ó. Agora é de dia, tá vendo? Sim. Mas, vem cá. Sem chuva. Esse mapa... É complexo esse jogo, cara. A jogabilidade é complexa. Ó, cara. Eu matei aqueles dois caras ali na cagada, tá? Foi na cagada. Viro pra ti. Viro pra ti. Eu só sei que eu tava no chão e atirando pra onde dava, véi. Não, e o meu desespero, né? Eu assim, pô, deitava. O meu desespero, puxei todo. Bum, 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 bum. Na puça do cara, tá ligado? Primeiro eu me certifiquei de matar o amigo dele, que tava rastejando e entrando na casinha de novo. Não conseguiu. Eu joguei a granada. Aí tu tava ali na frente da porta, aí eu... Aí tem um vidrinho, tá ligado? É bem pequeno. Aí eu fiz a mira pra granada passar no vidro, né, cara? Só que eu não apertei o LT, né? Ele ia ficar ali. Se eu tivesse apertado o LT e contado uns dois segundos, três segundos, ia matar os dois na hora. Daí a granada ia entrar e já ia explodir. Aí quando viram a granada, saíram fora, tá ligado? Aí o cara tava dando a volta pela direita da casinha. Ele me pegou por trás? Então, esse cara que tava na porta, ele só botou... O cara já morreu. O cara levou um balaço... Levou um balaço na cara. Você vai ter que... Como é que é? O caixão tem que ser fechado. Primeiro ele levou na cara e ficou de quatro. Depois ele levou na bunda. Tá com o rabo cheio de chumbo. Ó, tá marcado... Eu vi, eu vi. Ó, já dá pra pular. Já dá pra pular, já. Pode pular. Isso. Esse jogo é muito comédia, cara. Esse jogo é muito comédia. Eu tenho... Eu não tenho mais. Os primeiros clipes que eu postei no... No Twitter... O primeiro clipe que eu postei no Twitter foi três caras que eu matei escondidos numa moita, cara. Ah. Muito engraçado. Aí você jogou uma granada ou não foi no tiro? Não, pô. Não, no tiro. O cara passou, eu matei ele. Aí o outro passou e entrou no meu jipe. E aí foi tomar uma energética. Aí eu fiz a mira e atirei na cabeça dele. E o outro passou por mim. Eu dei um monte de tiro nas costas. Ele se escondeu atrás de uma pedra. Quando ele fez a mira, aí eu matei ele. Foi muito engraçado, cara. Tudo na mesma moita. Você tá vendo o tanto de gente que tá indo aí? É sério, cara? O pessoal veio pra cá? Ih, ferrou, mano. Ferrou, mano. Eu tô numa casinha... Não, velho. A gente tá separado demais. Tu não veio pra cá, cara? Eu vi um monte de cara aí. Eu fiquei com medo, velho. Você tá por conta própria aí. Eu vou tentar pegar uma moto, um carro e tô indo aí. Eu vou ficar escondido dentro de uma casinha aqui, pra dentro do mapa. É, mas tenta, tenta, tenta achar... Aqui tem uma 12, ó. É, tem uma 12. Eu vou ficar aqui com a 12 e vou esperar você aqui. Eu acho que eu já tô vendo um carro. Torcer pra ele não tá quebrado, né? Você quer que eu vou no teu encontro? Porque tem muita gente aí, cara. Não, 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 não. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Se aí tu tá protegido, ó, o carro tá bom. Tem como eu marcar no mapa onde eu tô? Não, não precisa. Isso aí eu te encontro. Isso aí é fácil. Ah, tá. Você viu onde o círculo fechou, velho? Lá do outro lado. Ah, eu tô te vendo. Lá do outro lado do mapa, filho. Você achou um carro? Tem problema. Já, claro. Ô, cara. Só pegar a rua aí, ó. Ô, cara. Pega a rua. Eu conheço esse mapa com uma palma da minha mão, cara. Só ir reto, você vai me achar. Eu cheguei mais de mil partidas nele. Você tá chegando já. Eu cheguei mais de mil partidas nele. Mil partidas, velho? Eu tô jogando com o crack aqui. Eu tô no caminho certo. Ah lá, tô te vendo. Só não vai me passar em cima de mim, velho. Meu Deus. Eu só tô com uma doze, hein? Tá, beleza. Nós já vamos direto lá pra parte da área militar, tá? Vai fechar lá. Sim, é que tá longe, né? É o lugar que dá pra lutear. É, vai fechar na área militar. Na área militar é puxa, tá? Tem que chegar cedo lá. Porque se deixar pra chegar no final, os caras pegam a gente na ponte. Ou tentando passar a nado, tá? Ah, me salta e puxa. Vamos lá. Eu tô com cara de mil partidas, velho. Deve ter até ganho a conquista. Mil partidas. Não, porque na época, quando atualizou, mudou, né? Mudou as coisas ali, os status. Mudou os status aí. Não tinha conquista também, né? Aham. Eu tive que jogar de novo pra fazer as conquistas. Eu tinha quase mil mortes. É, era bem bacana, mas... Mas isso aí não... Esse não foi o motivo pelo qual eu parei de jogar. Eu parei de jogar porque... A internet, você falou. A minha internet ficou ruim, cara. É, ficou ruim. Opa, não vai capotar, não. Ó, tá tendo treta aí. Muitos anos como piloto... Ah, não tem problema. Deixa o rapaz tretar aí. Por que tem a gente? Oi, oi, oi. O tiro, velho. Oi, oi, me pegou. Não, o tiro me pegou. O tiro me derrubou do carro. Foi bug. O cara tá ali, ele vai me... Ó, tá atirando em você aí, velho. Cuidado. É, esse aí. Tá atrás de você. Olha ele aí. É, eu sei. É, não deu tempo. Caraca. Pô, o tiro me tirou do carro. É bug isso. Não apertei o botão. Não, pô, porque... É porque tu caiu, pô. Ah, o tiro do cara me derrubou. É. Isso, aí quando ele te matar, aí tu já cai do carro, entendeu? Ah, você podia ir embora, velho. Tava muita treta ali. Não, ah, é. Parece que tu... Aí não tem graça. Aí tu vai ficar assistindo. Não, eu assisto, velho. Vixe, eu sou acostumado com Fortnite jogar assim. Aí eu fico dando dica, entendeu? Eu ia querer dar dica pra um cara de mil partidas. Eu joguei bastante isso aqui, cara. Ah, tá louco. Não sei. É, tá meio assim, deixar... É, normal. É, bugzinho. É mais um dos bugszinho. Ó, se tu quiser mudar a roupa, tu vai em customização, né? Deixa eu ver se é aqui, peraí. Aparece aqui, peraí. Ali é onde tu troca de roupa, mas tu não tens a roupa, na verdade, né? Então tu tem que ir na loja. Tu vai ver que tens ali embaixo da tua gamertag uma indicação com o G e no lado o BP, correto? Aham. Eu tenho que ter aquele dinheirinho lá. BP é o dinheiro do jogo, tá ligado? Isso. Tem item que você só compra com o Gcoin, né? Que daí é pago, né? Aí tu tens que ir na loja, botar itens, tá ligado? E selecionar a terceira opção. Que é o GB. É, terceira opção, caixas. Não, aí tá escrito caixas. Ah, tá. Loja, itens, caixas. Aí as caixas, tá ligado? As caixas é assim, ó. Tu pode visualizar, né? Pra ver que são as probabilidades de itens que pode vir. Entendeu? Vermelho é raro. O roxo é raro também, mas não é tão raro. O azul é... Nós vamos dizer que é incomum, né? O verde também é um pouco incomum. E o cinza é o básico, tá ligado? O que menos tem probabilidade de dar o vermelho, o rosa e o azul. O resto já dá com mais facilidade, né? Aí tu vai ver ali, nas caixinhas vai estar escrito assim, ó. Não sei se tu tá vendo aí. Eu tô. Deixa eu ver. Esse jogo é uma porra, cara. Só que tá tudo travado. O G, não tem nada de BP. O G. Não, não, não. Tu tem que selecionar a opção caixa. Caixa? Tá ligado? Então, eu tô no itens. É, caixas. Itens, terceira opção, caixas. Ah, tá. Ah, entendi. E abrir as caixas. Tem tudo. Aquele esquema de abrir caixa. Isso. Aí tu compra caixa, tá ligado? E aí vem sortido o item. Ah, não tem dinheiro. Mil, a mais barata é a custa mil. É, todas elas são mil. Só a última lá, que é o negócio lá das armas lá, que é o... As skins de arma, que é dos contos. Que é uma facada. Tava vendo ali, tem esquadrão de suicídio ali, né? Legal ou não é? É. Tem aí, tu vai lá, com os personagens. Tem a peruca lá da... Da Arlequina. Que é a maquiagem, tá ligado? O traje do Coringa. Cheio do... Cheio dos... Cheio dos Gary. E se você roubar uma roupa do cara, você fica com essa roupa pra sempre ou não? Só na partida. Só naquela partida. Ah, tá. Só na partida. Durante a partida, ela é tua. Depois, acabou-se. Ah, vamos jogar em Vincendi agora. Ah, eu devia ter mudado de roupa se soubesse que era Vincendi. Ah, porque aqui é bom o cara vir todo de branco. Ah, porque é neve, né? Neve? Pra mim ainda não apareceu a Vincendi ainda aqui. O teu é um FAT ou um S? É o FAT. Só que eu vou pegar um S. É o FAT igual o meu. Igual o meu. Igual o meu. Mas ele tá na tela... Ah, sim. Tá na tela guia controle de veículo. Acho que travou. Aham, sim, sim, sim. É, pra mim não, é assim mesmo. É só pra olhar no canto inferior direito ali, vai ter ali o símbolo do PUBG girando. Sim, tá girando. Agora entrou. Demora mesmo. Demora mesmo. O meu nem entrou ainda. Aqui entrou. Eu tô vendo você ali já. Ui. Só que você tá invisível. É, porque agora eu entrei. Aí. Aí eu vou bater nesse cara aqui. Ah, nós vamos jogar em Mianmar. Vamos jogar em Mianmar. Mianmar. Nem em Vincendi. Apareceu o esquema de Vincendi, mas foi pra Mianmar. Esse mapa aqui é terrível, tá? Onde que a gente vai descer? Dá pra dar uma dica? Talvez na Lacobraria ou na Timchonga, também dá pra descer. Timchonga. Deixa eu ver. Timchonga. Timchonga lá do Deadpool. Deixa eu ver o que mais. Ah, tem que olhar ali. Eu esqueci o nome das locação, mas eu sei onde. Desde que não vá pro... Como é que é o nome do lugar? Agora tem o Trump's Wall também. É o Trump's Wall. Desde que não vá pro Prison. Las Cobreria, El Pozo. Ah, sim. É, La Cobraria. Ó, não pode cair de cara. Em San Mar. San Mar que é o centro, né? É... Cruz del Val. Sem chance. La Bendita. Tá? Montniveau. É complicado. Dá pra ir pra La Cobraria. Tá? El Pozo. Mas não bem em El Pozo. Ali no... Carter Fields, tá ligado? Carter Fields. É entre La Cobraria e El Pozo. Ali no Carter Fields. Vamos ali no Carter Fields, então? É, nós vamos... Mas nós vamos... Nós vamos marcar... Aqui, tá? E aí a gente vai descendo e olhando pra trás. Se ninguém vir em Carter Fields ali... Aí a gente desce lá. Tá. Tá bom? Beleza. Tem que bolar a estrategia. Beleza. Quando chegar lá... Quando você for soltar, você fala e eu solto junto. Salta. Beleza. Pode soltar. Aí, beleza. É bem pertinho, tá vendo? Já tem neguinho pra lá, já. Isso que tá matando aqui, porque eu sou nuvem e eu não posso entrar nas trevas. Não, não. O cara só tem... Nem foi. O cara foi pra outra direção. Os caras evitam esses... Como é que cancela o paraquedas? Tem como cancelar o paraquedas? Eu assustei muito antes. Não, agora não dá pra cancelar. Tu pode cortar, mas se tu cair no chão, tu morre. Ah, e como é que corta? Se eu não me engano, é um X. X. Não vou cortar, não. Só quero saber. Mas só tá indo você, só, viu? Tô vendo aqui. Tá tranquilo, vai dar pra lutear de boa. Só tá indo você aí. Vamos ver. Virei até uma carambota ali, rapaz. Sendo o quê? Vê se quando esse mapa saiu a porcaria de guerra. Aqui tem mil partidas, pô. Ah, o que tá pensando aqui? Aqui é mil partidas, aqui é mil graus. Credo. Já vou botar uma flecha, um ar que fecha. Isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. O que você não quiser deixa pro... Deixa pro pai. Deixa pro pato aqui. O pato tá chegando. Ó, eu vou deixar uma arma boa aqui pra ti, tá? E vou te deixar um capacete 1. Bom, muito bom, parceiro. Aqui, ó, tem um M16 aí, ó. E um K1 aí, ó. Já peguei, parceiro, valeu. A 12 eu vou pegar. Essa adora essa 12. Essa aqui é um balaço só. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim de container. Não, não tem nada. Nesse aqui, vamos ver. Ó, que bom. Marquei bem na linha da extrema do dome, tá ligado? Esse mapa aqui é bonito, né? É, eu gosto dele. Gosto do deserto. É um gráfico bonito, ó. Olha. Um pastel. Um pastel. Um pastel. É, não é igual... Não tem filtro cinza no horizonte, não, ó. Não tem filtro cinza no horizonte, não, véi. Opa. Ó, tem que ir aí, ó. Fui eu. Ah, tá, foi. Foi sem querer, véi. Porra. Foi mal. Tem que ir querendo. Tem que ir querendo. Com a micro use e uma 12. Esse capacete que você deixou é o nível 1, né? É o 1. É o capacete de moto, né? Deixa eu ver como é que... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Ó, tem um colete lá, pato, ó. Aí, onde você tá? É, aqui dentro, aqui, ó. Onde eu tava, tinha colete? Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Vai lá pegar. Tem um colete de um lá. Vê se é um ou três. Pode pegar. Ah, lá, vi. É o 1. Não ajuda nada, né? Melhor que nada. São milímetros. Ó, tem um colete 2 aqui. Eu achei o 2. Ah, então você pega... Então você pega e deixa o 1 aí. Eu vou aí buscar o 1. Vem pegar o 1. Entendeu? Você quer ficar com o 2? Pra mim, tanto faz. Não. Não, não, não. Nem esquenta a cabeça. Ai. Opa. Caramba. Sou eu, velho. Foi tu? Eu tô apertando os botões errados, é. Cacete. Eu entrei no moto com a primeira pessoa e não sei sair agora. É só apertar de novo o botão da mira. É só dar um toquezinho. Não tá saindo. Bugou. Só dá um toquezinho, tá ligado? Só toca e solta. Toca e solta. Eu tô fazendo isso. Bem rapidinho. Bugou. É porque eu sei o que tu fizesse. Ele tá até correndo em primeira pessoa agora. Eu apertou o RB. Eu apertou o RB. Ah, tá. Ele tá até correndo em primeira pessoa, mas... Dá pra jogar em primeira pessoa. Dá pra jogar em primeira pessoa mesmo que é na terceira. Entendi. Ok, aí. Uma desvantagem fodida de visão, né? Tô precisando de bala, cara. Funição pra que ala? Fiquei gastando bala à toa. Pra... Deixa eu ver aqui. Sá, é 5.56 pra M16. Onde que eu vejo o nome da arma? Ó, tá na arma, né? Ela já aparece. Tu dá start, né? E aí, tu abre o canto direito e vai tá lá. É M16. É M16 que eu tô precisando. Ô, tiro, tiro, tiro. Tem cara aqui. É tu que tá tirando? Tem cara aqui. Não, não. Tem cara aqui. Peraí, peraí, que eu tô chegando aí. É... 155. Tô vendo. Me pegou, me pegou. Me pegou. É, eu sei. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Pegou ele? Tem dois, tem dois. Eles estão em dois. Eu tô com a micro-use. Eu vou assistir você. Agora, se quiser, tu pode assistir o meu jogo, isso. Sim, eu vou assistir. Tem dois lá, viu? Tem... Um pegou por trás. É, eu tô ligado. O problema é que eu tô com a micro-use, né, cara? Nossa, eu tava com a arma boa, cara. Eu tava com aquela M16. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou dar uma corrida aqui pra ver se a gente... Opa, 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 errou. Os caras tão te caçando. Nossa, eu nem escutei os caras, velho. Veio por trás. Ó. Ó lá, ó. Ele tá lá na rampa, lá, ó. Eu vi, eu vi. A rampa da direita lá, ó. Eles vão tentar te cercar. Vão. Tá lá na rampa, eu tô vendo ele se arrastejando. Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ele lá, ó. Ó lá. Passou correndo. Cara, como é que ele conseguiu chegar atrás de mim sem eu escutar ele? Cara, o fone... O som do jogo tem que tá bom. Tu não tá usando fone? Tu tá usando só o headset? Não, só a televisão. Ah, não vai escutar nunca. Esse jogo tem que ter um headset. Ali, ali. Os dois, cara. Você tem granada, não? É, eu sei, eu sei, eu sei. Não tem. Ali. Chegou. Tem, mas tem uma doze. Ele veio pra... Ele veio pra... Ele veio pra morrer, o trouxa. Mata. Ah! Mas o amiguinho dele ficou babando sangue. Só levou uma bem na boca do estômago. Essa doze ali, aquela distância ali, é 100% de certeza de queda. Não tem chance. Eles vão me lutear, vão até dizer assim. Porra, esse cara aqui. Corajoso. Sangão saiu voando da barriga dele. Boa! Não, moleque. Aquela doze ali... Você tá ocupado aí? Eu quero jogar, velho. Se quiser, a gente vai mais uma. Eu vou... Peraí, é... 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 Agora... É, vamos jogar a última. Mas aí tu aguarda um pouquinho que eu tenho que botar o carro pra dentro. Meu carro tá na rua. Eu cancela aqui. Tô esperando, já bloquei. Cancela. Não precisa, porque eu não aceitei. Aí ele vai ficar esperando. Ah, tá. Ih, rapaz. Eu acho que eu fiz pegada. Não, tá aqui na tela. Só espera por que eu já volto. Beleza, vai lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já volto. 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 Bora. Bora. Saídeira? Vambora. Uhum. Pô, final de semana você vai estar na tua casa? Vou, acredito que sim Então, esse final de semana Não baixou o demo do Não baixou o demo do coisa, né? Do item, hein? Não baixei Ah, é muita coisa, velho Nossa, eu tive que desinstalar 3 jogos pra instalar esse E o Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 é muito grande Caralho É grande demais Sim, sim, sim Eu nem tive coragem de comprar o Forza Horizon 4 Porque até uma vergonha Eu como fã da franquia Não tenha acabado o 5, o 6, o 1 Ah, cara, é muito jogo O Horizon 2, o Horizon 3 Sabe o que é? Sobra pouco tempo pra gente brincar, né? Que nem agora a gente tá brincando aqui o Pugby E quanto sobra tempo a gente acaba jogando esse tipo de jogo aqui Pugby Killer Stint Até o Fifinha lá que a gente brinca Né, Sonissa brinca, a gente brinca também Sim O Fifa eu não brinco não, não tem Aí eu falo que... Eu falo que... Quando eu falo... É, não, mas mesmo no EA Access Eu fui assinante até novembro do ano passado Você não curte? Não, Fifa não Futebol não Mas eu fiz assinatura do EA Access no primeiro dia que liberou Pra mim foi a melhor coisa que tem Porque eu não queria comprar o Battlefield 4 E ele tava disponível Então, eu assinei agora esse aqui por causa do R$1,00, cara Porque eu tenho a maioria dos jogos Eu tava vendo aqui, eu tenho mais da metade dos jogos Sim Aí eu falei, ah, R$1,00 Mas é 3 meses por R$1,00? É, 3 meses por R$1,00? É, 3 meses por R$1,00? 3 meses por R$1,00? Eu vou assinar pra jogar o Cacatau O Cacatau, então E o Forza? É, o Forza também É, verdade Em 3 meses se você pegar firme, você zera ele É Ah, com certeza Por R$1,00? Imagina um negócio desse lá Então, eu peguei por um Os exclusivos da Autone e o cara zerava em 3 meses todos eles E ainda dava risada Quem é viciado? Oeste de 290 Você já desceu? Pula, pato Pula, pato Tô pulando, eu já vi Então, aí o que que acontece? Tu imagina só, pra esquerda, pato Esquerda Aí Aí Não tá aparecendo pra mim o sinal Só aparece no mapa A tua tela não aparece? A bússola, pô Ah, a bússola Ah, o amarelinho da bússola Ah, tá Nossa, que noob Gai, tá indo gente Bastante gente pra lá, hein Nossa, eu tô longe de você Tô virando a volta no meu paraquedas Pra poder cair mais perto de ti Tem cavinha aqui? Já te vi Tem Se tu descer aí Tu já vai cair Já aponta pra cima aí No esquerdo No analógico esquerdo Pra descer aí Carregou só agora É, carregou só agora É porque demora mesmo pra carregar Esse jogo é uma desgraça, cara Aqui, ó Aqui, ó Pra outra direção, pato Tá, é que atrás também tem alguma coisa Ah, e tu imagina só O cara Assinar três meses Um serviço Aonde tu baixa o jogo Não depende da internet Num playstation 4 Aí tu bota lá o God of War Tu bota o Last of Us Tu bota Todos os jogos lá Pode botar Ainda mais essa molecada agora Tá de férias Cara, o moleque que tem Xbox One Tá de férias Tá fazendo a festa, véi Por exemplo Ele nunca tinha assinado Game Pass Um real três meses O moleque pega esses jogos aqui Joga o dia inteiro, véi Como diz o Becker Ele frita Que nem o filho da minha namorada lá Ele tem PS4 Se ele tivesse com o Xbox One Ele só tava jogando 5, 4 jogos que ele tem Mais Fortnite Se ele tivesse o Xbox One Ele podia tá jogando um monte Mais de 100 jogos, né, cara? Sim Vem cá, vem cá E por um real Por um real, três meses Aqui tem uma K74, tá? Sim Ó, já pega aí, ó A inição dela é a 762, tá? Perfeito E... Caraca, véi Morri Nossa, o cara te detonou Morri O cara te detonou, véi Ai, o cara pegou pra trás Ah não, vamos mais um, né? Deu graça, é? Sim, sim, sim Não, eu olhei aqui pro lado A gente tava comentando Por que que eu peguei um real? Eu já tenho a metade dos jogos praticamente Mas eu peguei, eu pensei assim Eu vou... Sim Né? As crianças não tem muito tempo pra jogar Mas dá pra ver como é que é mais ou menos O Forza Horizon O Pugby Sim, dá pra ter uma noção, né? É Esse Pugby aqui eu já gostei Se ficar numa promoção boa Eu já pego ele, cara Gostei Sim Ainda eu conheço agora você que joga É, esse jogo é bacana pra jogar com o pessoal Com os amigos, cara Porque se for pra jogar sozinho Cara, eu sinceramente falo... Não dá, né? Eu tô pensando agora... Não, é tipo assim, ó Só se o cara for muito viciado E o cara jogar as partidas pra sempre chegar no final Mas é muito difícil, cara Eu, sinceramente, eu falo pra ter jogo que eu peguei Trouxe mil anos E perde um pouco o fator de diversão, né, cara? Que nem o que a gente tá tendo aqui Perde um pouco desse fator Sim É Porque o jogo foi feito pra 100 equipe, né? Sim Então, eu tô pensando qual o jogo que eu vou... Bacana jogar pra dar risada Dá risada Qual o jogo eu vou detectar Pra ver se eu baixo ou se eu ativo Pra ver se... Porque vendo as lives dos caras jogando lá Parece ser divertido pra caramba, velho Pois é Eu não tenho coragem de comprar, acredita? Não tenho coragem Tá com 50% de desconto agora Eu não tenho coragem de comprar Porque, assim, o jogo Quando ele é totalmente multiplayer Ele exige muito de ti É igual o Ark Meus amigos e tudo assim Ah, vou comprar o Ark Vou comprar o Ark Vamos comprar o Ark O Ark é legal Não sei o quê Não, cara Não compro Esse tipo de jogo Você tem que ser viciado Pra valer a pena Não, porque eu tenho que estar De noite lá, cara Jogando, né? Que nem esse PugB Que você jogou bem, cara? E o Partizé... É, eu joguei bastante partida, cara Você incorporou a iniciativa do jogo Que é, né? Jogar sempre que dá pra jogar Sim, eu comprei ele Eu comprei ele Eu comprei ele no... No preview access No preview access Ó, aqui dá pra ter uma noção De como jogar a granada Aperta a direita Aí... Ah, agora tá É, eu tava tentando jogar a granada De um cara lá Não consegui Dá pra ficar jogando bola de neve nos outros Que massa Tem um mapa que dá pra ficar jogando maçã Aí eu acho que vai jogar maçã na cabeça dos outros Aqui, ó Nós vamos aqui no... Qualmine aqui, ó Minas de carvão lá, tá? Vira pra noroeste Ah, vi lá, vi lá Vi Vou saltar já Pode saltar Cara, pra quem nunca jogou Tu já pegou a paraquedas? O que o pessoal mais apanha é o paraquedas, cara É? Eu não tava entendendo quando você falava de marcação Depois que sai do mapa Mas agora eu vi ali que ficou um amarelinho, né? Lá na bússola É, ficou... Isso Fica amarelo Porque, na verdade, se tu olhar no canto inferior esquerdo O meu nome tá seguido de amarelo ali, né? Aham Se for outra cor Quem marca fica conforme a cor, né? Se tu marcar fica laranja, entendeu? Foi bom vir aqui, ó Não veio ninguém, cara Não veio ninguém aqui É, eu já joguei na cor online Porque era bem longe E ela tá praticamente no meio do mapa, entendeu? Então Daqui pra partir pra outro local É... Pro fechamento É mais fácil Tem que evitar muito os cantos, entendeu? Os cantos são complicados Ah, os itens... Ó, aqui eu já tô vendo que tem um cap Dois Pode pegar tudo pra você Eu quero ver o que sobrava Não, pô... É... Eu tava vendo através das paredes, pô Tô louco É... O cara tem que usar a EX, véi Não, pô... É porque não tinha redrealizado ainda a imagem Puta que pariu Eu tenho... Eu acho que a gente tem um vídeo gravado Eu tô jogando com meus amigos A gente no Jeep E aí eles de repente assim Porra, que é isso, pô? Que é isso? O carro começou a trancar Eu era assim Não sei, caralho Não sei Daqui a pouco Redrealizou a cidade toda na nossa frente Que a gente morreu Nossa, isso é sacanagem E o duro que quem tem O Xbox One X Às vezes leva um pouco de vantagem Porque renderiza mais rápido, né? Aham Porque eles não vão fazer... Ah, cara... Olha, cara, nível 2 mochila Você já tem mochila aí? Pois é Não, não tem Tu tava com a 1 e tu tá pegando a 2? Primeiro socorro, você quer? Pega aqui o primeiro socorro Não, eu não tenho... Eu não tenho como carregar a placa Eu não tenho mochila, eu não tenho nada Eu vou soltar a mochila Vê se não tem... Olha, tem um cap 1 aqui, ó Tem um cap 1 aqui, tá? Ah, mochila não solta? Não, mochila não, ó Tá me vendo aqui? Pega, deixa a mochila aí, cara Depois eu... Aqui, ó Pega lá a mochila Então me dá o capacete e pega a mochila lá Cap 1 tá aí Cap 1 tá aí, ó O cap 1 Mochila 2, porra Mochila 2, porra Mochila 2, cara Tinha, ó Essa vez daqui não preta não, né? Se acertar na cabeça, um tiro só Quer dizer, qualquer arma, né? Não, qualquer arma não Primeiro socorro aqui, velho Vem pegar Ah, tá, aqui, ó Ó, tem um... Se tu descer aqui embaixo, tem um anestésico ali, tá? Mas eu tô sem mochila Ah, droga, tá vendo? Trocou o seu por meio, a dúzia Não, mas equipa aí, cara Pega o anestésico, pega tudo Tá, então eu vou pegar e depois... Ó, achou a mochila Pega o anestésico aí, ó Beleza Ó, eu vou te dar o meu capacete 2 aqui, ó Pega o capacete 2 aqui, olha pra mim Olha pra mim É o 3? É o 3, esse? Nossa Pô, aqui tá até que tá legalzinho Só tá faltando uma arma, mas... Eu tô só com a 12, se você ver uma mais... Ah Tem que dar uma 12 aqui agora Vem comigo, vamos no outro lá, ó Vamo Tô indo Deixa eu ver o fechamento É, o fechamento pra na metade do caminho Aqui, ó Tem munição de 12, eu vou pegar uma caixa Se tu quiser pegar outra só pra deixar aí Não, beleza, eu vou pegar Pistola Eu pego tudo, velho Eu sou meio que nem o Tiff, lá Meio luteador Mas é... Granada de ator de ar Arto do ameta, é boa? É boa? Tá estando, Neide? Aquela que... Aquela que tu ficou cego lá, aquela hora Ah, é boa, né? É boa É, se o cara olhar pra ela e explodir bem na fuça dela, já era Ó, tô deixando aqui, ó Uma... Uma micro-use Porque... Acheu uma melhor A micro-use é 9 milímetros Tem... Tem... Tem mais de 180 tiros aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra lutar aí Porque eu achei a minha arma preferida Colocar ela no alto já não dá problema, né? É... Ó, aqui, 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 ó Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, pega a M4 aqui, ó Pega a M4 aqui, ó Pega a M4 aqui, ó Tem uma M4 aqui, ó Você já tá bem? Você não quer ir com ela, não? Não, cara, não esquenta Eu achei outra M4 aqui Então, a M4 aqui tá bom, velho, ó Tá Aqui tem mais um anestésico, tá? Pode pegar É, mas só 5 balinhas só? Ué? Como assim? Não, é porque... Deixa eu jogar... É por isso que não pode pegar um monte de coisa A munição tá toda no chão, pata Jogar fora Jogar fora, aham 9mm você tem? Eu vou jogar fora Não, pode jogar fora Aqui tem uma mochila 2, tá? Tem aí? Vou aí pegar Tem Tem que lembrar que a munição 9mm é da Microuse, tá? Tá Ah, mas eu tirei ela Vai ficar com ela Ah, então Eu tô com a 12 e essa aqui Joguei Ó Onde tá a mochila que você falou? Joga a 12 fora, pata Pega aqui, ó Pega o MP45 aqui, ó O MP9 aqui, ó Tá A mochila é aqui dentro, ó Ó, escutando o passo, é você? Sou eu Vai jogar a 12... Ah, só trocar Vai trocar Não gosto dessa M4 Eu não achei a mochila Onde que você falou que tá a mochila? Aqui, aqui, ó Aqui embaixo, aqui, ó Aqui, aqui embaixo Tá lá dentro dessa casinha aqui? Aí, isso, isso, tá aí Beleza Ah, agora eu tô de boa Agora eu tô me sentindo até poderoso Já coloquei tudo automático pra não ter problema É, isso mesmo Tá faltando em life agora pra mim Ah, a bolsa eu tenho aqui, eu acho que eu tenho umas 3 Aí eu já solto duas pra ti Granada de fragmentação Pô, eu achei que o pessoal morria mais rápido aqui 73 ainda O pessoal não tá morrendo tão rápido não, né? Opa, o que que é esse pente aqui? Peraí, esse pente eu quero Aqui, agora sim Mira Opa, mira A mira já joga na arma aí, pô Já equipei aqui, já Nem sobe, nem sobe Nem sobe, ali não tem saída Foi eu, foi eu, foi eu Foi tu? Ah, tá Sem querer Tem que Tem que Vai carregar o arma Como é que é mesmo? Segura o X Apertado Ah, é Isso Ó, tem uma coronha aqui, ó Não sei se serve pra M4 Deixa eu ver Serve aqui, ó Empunhadura vertical aqui no chão Já bota nela Isso aí é pra deixar ela mais estabilizada, né? Opa, bandagem Ah tá, precisa de life, né? Aqui, ó Eu já peguei bandagem Empunhadura vertical Aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega a bolsa aqui, ó Pega a bolsa aqui, ó Pega o primeiro socorro Boa Isso Agora a gente mediu bastante Então Que assim, ó Se tu tiver Tem outro esquema também, ó Se tu passar no chão E é lógico Tem que conhecer, né? Tem que conhecer os itens Tu Tu pode apertar o start E do chão Já instalou na arma Não Não tem Não Não, vou acabar aqui Vou ter que esperar Entendesse? Assim, ó Se o item tá no chão Ele é um item pra equipar na arma Desculpa aí, cara Pode apertar o start Pra arma, entendeu? Desculpa aí, acabou a bateria aqui Ah, putz Assim, ó Se é um item pra arma, tá ligado? Ah E ele tiver no chão Tipo, por exemplo, aqui, ó Aqui tem uma mira, né? Ah Aí eu aperto o start Em vez de jogar pra dentro do meu inventório Eu aperto o start Ela vai aparecer no chão Do chão Eu já posso jogar direto pra arma, entendeu? Eu não preciso jogar dentro da mochila Entendi Ó, tem um colete aqui, ó Igual aquele esquema lá, né? Não tinha colete Isso É igual quando vai equipar na arma, tá ligado? Que tá dentro da tua mochila Mas só que aí tu equipa direto do chão Aí tu não tem que fazer duas sequências, entendeu? Agiliza as coisas, né? Nossa, mas a jogabilidade é... Como é que você aprendeu? Jogando sozinho? Não, eu joguei... Ó, eu joguei muito tempo, né, cara? E eu gostava, né? Eu gostava, e aí... Aí já era, né, meu filho? Aí já era Ó, aqui tem um quebra-chama pra tua arma, ó Ó, tenta fazer do jeito que eu te falei, ó Aperto o start Ah, tá Ah, já peguei Foi sem querer Não, não Foi automático Deixa eu instalar É, o cara... Como é que é? É o Zé Lutinho É o Zé Lutinho, então É o Zé Lutinho Mas igual o Chief O Zé Lutinho O Chief, ele é... Caraca, ele é especialista no loot, velho Ó, só pra ter noção Quando eu comecei a jogar O Capim também jogava E tipo... Até... Até... Finalzinho de dezembro É... Tinha praticamente a mesma quantidade Que o Capim, pô Não, você joga bem, cara Tá ligado? Tipo assim, ele... A gente tava tudo parelho Assim, era ele em primeiro E eu em segundo Na minha lista de amigos Tu acredita nisso? Acredito Você joga bem, cara Eu... Eu... Eu encontrei um cara bom pra... Pra começar Você matou... Aqui... O jeito que você matou Que esses caras lá Meu, foi muito massa, velho Os caras lá Não... Não pode botar o ventilador Apontado pra mim Porque vai... Vai... Vai causar no microfone Vamos correr pra gente Tá na metade do caminho Se achasse um snowmobile, né, cara? Tô de boa Porque senão o ventilador fica batendo no microfone E aí fica fazendo barulho, entendeu? Vira aí o ventilador Eu falo Se estiver fazendo barulho Eu volto aí Não, é aqui em casa, cara Ah, tá Não Qualquer coisa eu falo pra você Entendeu, né? Entendi Mas qualquer coisa eu falo Ó, fez barulho Não Não Que daí eu escuto Esquenta a cabeça Eu já... Eu já sei que... Eu já sei que passa... Passa som pra caramba Ah, você sabe É só tu botar ele aqui pra trás E apontar pra lá, cara Entendeu? Bota ele aqui pra trás Assim, ó E aponta pra cá Eu não preciso do vento Tá vendo, ó Pronto Tão passe chegando Nós vamos ter que tomar life Quando chegar lá Beleza Pegou aqueles anestésicos Pegou... Peguei bandagem, anestésico Pegou... Tirei deles Ó, ó Treta Tiros à frente Tiros à frente Putz, nós estamos passando Bem por dentro do bombsite Agora nós vamos Pra Valapato Pra Valapato Cara, cadê o fim do... Tá muito longe ainda? Não, tá aqui na frente Falta... Falta um pouquinho, cara Fica calmo Caramba E olha que você falou Não, vai dar certinho Com o fechamento do circo Chegou, chegou É hora de entrar numa casinha Ó, o conselho que eu vou te dar É o seguinte Aqui, ó Não, aqui, ó Moita Aqui, ó Mas é moitinha também Não é moita Mas e esses Nós estamos do bombsite É, isso que eu tô falando Nós estamos do bombsite Essa casa tá com o telhado furado Essa casa aqui Essa casa aqui não... Essa casa aqui não vai adiantar de muita coisa Não vai adiantar de vidro essa casa aí, velho Ai meu Deus do céu Deu tempo ainda Cuidado, cuidado Cuidado que tem gente aqui Não, acredito que não Colete um aqui no chão, pato Colete um, colete um Opa Isso Vamos arrumar o life aí, né Que negócio tá feio Aproveita pra carregar Isso, carrega o teu life Eu vou pegar essa bandagem aqui Vou usar essa bandagem Tá vendo? Não vale a pena usar um kit de primeiro socorro Pra carregar um pouquinho, entendeu? Então tu vem, tu usa, ó Eu usei duas bandagens Ele vai, ó Vai quase carregar tudo, né? Vou usar três bandagens E vou tomar Duas bebidas energéticas Que eu vou tomar Pode ser o anestésico também Não tem problema Pode ser também Mesma coisa Ih, de novo Ih, já tá ferrando É, já tá ferrando Já toma, já toma Carrega o life aí Já tô tomando, tô tomando Fazer as coisas que tem que fazer Isso Deixa eu ver se é muito longe Não, é pertinho, é pertinho, é pertinho Aqui, ó Droga Olha os caras ali Vamos pegar eles Eles estão indo pro círculo Corre pra, corre pra, corre pra Eles estão, eles estão tentando Se esconder Joga uma granada Eles estão indo aqui Atrás, atrás, atrás Rodelino Esse cara é escondido Tem um cara aqui na frente Pode ir embora, Valdeli Eu tô caído Eu tô caído Não, tu tá caído? Tô, pode ir embora Pode ir embora Não, pô Não, pô Não, não, não viaja Aqui, ó Aqui, ó Fica aí Paradinha aí Fica aí Mas vamos sair dessa cartaria ainda Fica aí Eu vou te seguir, velho Fica aí, tá? Quando você for eu vou Não, então Aqui, ó Tu vai usar isso aqui, ó Usa esse kit aí Usa, rápido Rápido, senão tu vai morrer Usa Kit primeiro socorro 2? Isso Isso Tô usando E não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai, não vai Morrer Tá, não tem problema Eu vou te reviver de novo Fica paradinho Você tem life pra aguentar? Não, esquenta a cabeça, cara Calma Calma Vai dar tudo certo, cara Cara de mil partidos Eu confio Eu confio Confio Aê, vambora Já corre Já corre pra lá Corre que eu vou me virando aqui Cuidado quando chegar lá Os caras vão estar lá Eu vou me esconder quando chegar lá Vai machucar Pra direita Direita, pato Direita, pato Ué, direita Ó lá, lá, lá Direita, direita Um carinha lá Um carinha lá Dois carinha lá, Valdeli Tá vendo? 160 Qual a direção? 160 160 140 Eles foram pra aquela casa lá Eles entraram dentro da casa Eles estão descendo, né? Eles entraram dentro daquela casa lá Deixa eu... Vou... Vou me arrumar aqui Vandagem Eles entraram dentro da casa, Valdeli 40 segundos pra gente começar a correntar Me matou Ó, tiro, tiro Mas ali... Ah, ele tá na outra casinha ali, ó Tem outra casinha ali, ó Eu vou aí, te ajudar Peraí Não, não Não Ele tá vindo Cadê o filho da puta? Tá atrás da árvore Nossa, eu não vi ele Bota assistir Bota assistir Bota assistir Ih, aí tu vai ver onde é que ele tá Ai, filho da puta, véi Desculpa o nome aí, mas ele foi filho da puta Não, mas é, aconteceu, aconteceu Que lugar é 37? Ah, mas ó A minha meta de Nub era chegar entre os 10 Você me ajudou a chegar entre os 10, já tá bom, cara Ganhei até conquista Foi no 9, né? Foi no 9, né? É, ganhou até conquista E eu posso pôr no YouTube, cara? Você se importa? Pode, cara Fica sossegado Eu vou pôr lá Só pra assistir depois as palhaçadas Beleza, então, Valdir Obrigado aí Ó, final de semana Meu sobrinho vai tá aqui Aí quando ele vem aqui Final de semana Eu jogo muito, cara Que daí eu dou atenção pra ele, né? Eu não vou na minha parada e tal Aí É... Eu vou ver com um amigo dele lá Se o amigo dele faz esse 1 real aí De 3 meses E pega o PugB também Daí a gente monta um esquadrão de 3 Aham, aham Aí você chama... Você tem o seu filho aí também? Seu filho brinca também? Caiu aqui? Não, não, cara Não Ah, ele não brinca ainda? Só... Eman Legends Happy Wars Ah tá, ele tá Mais leve Ah, tá Não, beleza Daí se você tiver no final de semana na sua casa sem fazer nada A gente... Se você quiser a gente pode jogar aí o PugB Sim Eu gostei, cara Não, sem problema Vou marcar sim Vou comprar esse jogo aqui, velho Vamos marcar sim Nós vamos marcar sim pra jogar Eu vou... Eu vou jogar a demo do Eiten Mas é lógico que eu não vou jogar o dia todo Então quando tu entra? Ah, pode me convidar Que daí a gente vai lá A gente joga, não tem problema Beleza, eu vou... Se eu ver você online Aí eu te chamo, né? Se você... Olha aí Aí você fala Não, vou ficar aguardar mais um pouco e tal Aí a gente conversa Sim, não, sem problema Valeu, cara Sem problema Aí eu vou ver se eu acho também algum amigo pra colocar no esquadrão Pra ficar mais... Mais gente Você disse que fica mais legal, né? Colocar mais gente ainda Fica, fica mais legal Mais engraçado Ah, vamos ver se a gente acha Eu tenho amigo pra convidar Ah, então O cara vai jogar a demo do Eiten comigo Uma dessa Ele vai desistir com facilidade Porque na outra demo Ele já desistiu também Ele, ah, já fiz tudo Tinha pra fazer Já desistiu Você comprou, né? Mas se eu disser pra ele É, sim Aham Se eu disser pra ele Ele já... Ele já se joga E ele joga bem Ele joga bem Ah, beleza Se o cara tiver paciência Você foi paciente comigo aqui, né? Claro que tem Claro que tem Ah, não, beleza Ele começou a jogar depois de mim Começou a jogar depois de mim Beleza E se convidar ele já se joga Não, beleza Daí a gente acha que mais um Já monta um esquadrão de quatro Viu? E o Eiten aí Qual que é a pegada? Eu nem baixei a demo Qual que é a pegada do jogo? É aventura ou é também... Aquela que é... É aventura Né? Tu tens os teus objetivos Cumpridos os teus... A história é uma bosta Desculpa Mas... Não vou mentir É... Tipo, a história é totalmente Tá? Tipo, nem presta atenção na história História é meio que sem pé nem cabeça Primeiro tu tens que achar um artefato É tipo Titanfall então Titanfall também A história é uma bosta É Aí o cara vai fazer uma experiência Aí separa todas as três emoções dele Aí depois tu tens que ir atrás dele Ah, cara é uma... Olha, é um... Horrível Mas é um jogo... Mas é um jogo feito pra jogar online, não é? É Tipo, igual Destiny Muito bacana É O pessoal fara muito com Destiny Eu não sei porque o Destiny é um jogo que eu não joguei Não tive o mínimo interesse de jogar Porque é trio, né, cara? Você tem que... É Porque o Destiny é assim Vai chegar uma parte que você não consegue passar sozinho Você precisa chamar alguém Sim Pra... Não, não é só isso O negócio é que o Destiny O Destiny tem um problema grave Porque a Activision tá no meio E a Activision é mercenária Então assim, ó O... O Destiny 2, tem um amigo meu Que gastou mais de 650 reais Então É uma coisa que eu não vejo futuro, entendeu? Tá ficando pra comprar o jogo Ter um multiplayer e continuar jogando Não tem que comprar DLC Mas ele gasta no quê? O que seria? DLC? Porque assim, ó Sai... É tipo assim Ele se torna... Ele fica limitado Ele não pode jogar com os outros players, entendeu? Ele vai ter que jogar só com quem não tem a DLC Aí todo mundo compra DLC Aí você acaba sendo obrigado a comprar também Aí você é obrigado a comprar Isso mesmo Porque daí os teus amigos compram Aí tu não compra Aí tu não vai jogar, entendeu? Porque cada DLC é uma... Eles chamam de Trio, né? Que é tipo uma... É, isso mesmo É Um lugar... Um lugar... Um lugar... É uma missão, um local diferente Um esquema diferente Mais tantos pontos de evolução Mais tantos de luz e... Então... O Destiny... Eu não sei... Tipo... Quando eu vi a primeira vez Achei muito interessante Primeiro por ser da Bung E... E lembra muito... Muito... O... A temática do Halo Assim... Personagem É... Lembra bastante Até aquela inteligência artificial Que aparece logo no início lá É... Lembra do Halo 1 Ah, lembra do Halo 1 Tem? Sim, sim Sim O... Tem um inimigo lá Que é parecido pra caramba com o Ground Para, né? É o Ground todinho com a armadura, cara Ah, os caras... Os caras não tiveram criatividade, não É, tipo... Lógico Eles queriam... Eles queriam... Era fazer um jogo muito semelhante Com algo que foi um grande sucesso Entendeu? E lógico Usar... Usar de... De artimanha Um multiplayer totalmente diferenciado Eu acho que o que ferrou O Destiny Na verdade foi o lance das DLCs Então meio que saturou O 2 não vendeu tão bem Então... Isso que eu ia falar O 2 eu acho que saiu muito antes Não deixou nem as DLCs Esfriar Já lançaram o 2 Isso aí não ficou bem Mas... Isso aí tu sabe por que, né? Tu sabe por que isso aí, né? Por causa da Activision Activision É, agora eles romperam, né? Claro Tu tira pelo Call of Duty Tira pelo Call of Duty Todo ano tem um Entendesse? Todo ano tem um A ideia da Bung era essa A ideia da Bung era essa Fazer um jogo Distribuir as DLCs E ir ganhando com microtransações Só que na ideia da Activision não Vocês vão fazer um jogo Nós vamos vender as DLCs Nós vamos fazer microtransações E vocês vão fazer outro jogo Pra gente entregar em 2 anos Entendeu? Aí já ferrou Aí ferrou com o primeiro E daí dividiu a comunidade Isso mesmo Aí o que aconteceu Eles pegaram e saltaram Fora do bar Saíram Saltaram fora do bar Só que eles ficaram Com o direito do jogo, cara Você viu? Claro Porque o jogo era deles A Electronic Arts deixou eles Com o direito do jogo Activision Activision, é Desculpa Activision É porque Tu tá ligado Que na época do MW2 Já deu uma treta, né? Com o estúdio da Infinity Ward Que na verdade Que eram os principais Os cabeças Que formaram a respawn E fizeram a Teto Fall, né? Quando eles saíram Eles perderam todos Os direitos autorais Do MW2 O primeiro Que a marca COD É da Atrision Infelizmente É da Atrision Então os estúdios Realmente eles só fazem O jogo com o nome Usam Usam a capacidade deles De modelagem O que eles são Pra que fazer A criatividade Isso Então E tu pode perceber Que 99,9% Do Call of Duty Tirando fora O Black Ops atual Que é Um Battlegrounds da vida Um Battle Royale Eles tem Todo o mesmo layout É tudo igual É tudo igual É Os gráficos são iguais Tipo Tu pega o jogo Que é da Infinity Ward Ele tem um gráfico Mais acidentado Tu pega o jogo Que é da Triarch Ele já tem um gráfico Mais colorido Mais colorido Eles ficam Eles ficam Entre Triarch e Infinity Ward Triarch e Infinity Ward Pra ser duas franquias Mas na verdade É uma só Entendeu? É Call of Duty É uma franquia só A única coisa que muda É o efeito de cor Do ambiente Do ambiente E o que que a Bung fez? Né? Resumindo O que que a Bung fez? A Bung se protegeu Assim Vocês só vão Publicar o jogo pra mim Mas os direitos autorais São meus São meus É Eles gastaram muito dinheiro Eu acho que foi o Ré Legal de produção 500 milhões de dólares Isso Então E aí É a mesma coisa Que aconteceu Com o estúdio Ninja Theory Que lançou O Hellblade Não é que não é mesmo? Eu até achei O Hellblade No PS4 Como exclusivo Né? Só que na verdade A Sony só pagou A exclusividade De lançamento Só de lançamento A Rés Não desenvolveram O jogo Não publicaram O jogo Quem publicou O jogo Na verdade Foi a própria Ninja Theory E agora É da Microsoft Eles compraram Então Sim Agora a IP É da Microsoft Só que tem uma coisa É O Destiny Deu o retorno Que a Activision Queria Senão não tinha Nem o 2 Ah sim Senão eles não tinham Nem liberado Também Eles iam levar Pra justiça Fazer um monte de coisa Não Eles devem ter pensado Assim Não A gente já ganhou Já teve o retorno Que a gente queria Deixa pros caras Mas Mas o que acontece É o seguinte A Activision Com certeza Tá mordida Porque eles Queriam continuar A lucrar em cima Da Bung Sim Entendeu É o mesmo esquema Da respawn Cara É o mesmo esquema Da respawn Você viu o Phil Spencer Já Ele não repassava Um Aham Sim Já cantou Já foi louco Lá Qualquer coisa A gente sabe muito bem O que fazer Com o que fazer Com o Destiny Nossa Sim Já chegou Assim Vocês querem vir pra cá A gente sabe o que fazer Sim Sim Porque O Game Preza Sim Eu acho Interessante Eu acho Que o interessante Do Do Destiny É Na plataforma Microsoft Até tipo Como Vamos fazer uma parceria Com a Microsoft Poderia ser igual Antigamente Com o próprio Call of Duty Citando de exemplo Novamente E tipo Todo o conteúdo Sai primeiro aqui E depois sai nos outros consoles Entendeu Sim Faz uma parceria Dessa maneira O Destiny 1 Não o 2 O Destiny 1 Foi feito assim No PS4 A Microsoft Não podia nem falar O nome Destiny Ela teve que usar É Ela fez uma propaganda De perfume Com o nome Destiny Não O nome podia Mas podia usar O nome do jogo Tipo assim Podia usar o nome Mas não O jogo Então Daí ela fez um perfume Com o nome O nome Destiny É Pô velho Mas isso aí É sacanagem Eu acho Por parte da Sony No caso Mas isso é o que Tinha que acontecer Agora Porque já que A bunda Tem laços estreitos Com a Microsoft É se unir Junto com a Microsoft Porque ali Ela vai ter O apoio financeiro Suficiente Para poder continuar Produzindo o jogo deles Para poder continuar Lucrando A Microsoft Lucrando em cima E eles Continuarem No mercado de games Porque se ele Se tornar um estúdio Independente Vai acontecer Igual a Por exemplo Deixa eu ver Uma aposta errada Que eles fizerem É Está falido lá Está jogado as costas Porque a Microsoft Pode até comprar ele ainda Você sabia? Pode comprar Pode comprar Sim Sim É uma opção Eles vão comprar Um estúdio agora Até Então Sabe o que acontece Se fizer uma coisa errada Que não Né Que não Né Uma aposta errada Se você é independente Você não tem o suporte Né Uma aposta errada Já é Qual é Qual é a empresa A empresa que Agora Atualmente É líder no mercado Está no topo das ações Que tem dinheiro Qual a empresa? Sony? A Microsoft Onde é que a Bung vai se encostar? Tu acha que eles vão se encostar Na Sony? Não Na Sony Ficar Ficar Dando esmola Para eles Para né Cara Para né Até porque ela não precisa mais de esmola Né Ela já está firme Já Não E a Activision A Activision Sabe dobrar a Sony Entendeu? Mas a Bung não Porque a Activision É um produtor grande É um publicador Na verdade Né Sim Ele tem diversas franquias Então é assim Se a Sony Não aceitar os termos Da Activision Quem perder a Sony Quem perder a Sony Já a Bung não A Bung A Sony ia querer Transformar na putinha dela Sim Da mesma forma Que fez com a Quantic Dream Sim Entendeu? E ela conseguiu se livrar Agora porque É um bom exemplo Porque ela só se livrou Da Sony Sim Acabou o contrato E ela só se livrou Porque apareceu uma empresa Para bancar ela Senão ela não ia se livrar Da Sony não Ela ia ficar escrava da Sony Claro Aí fica com menos migalha Entendeu? Aí um estúdio Que pode Um estúdio Que pode ser talentoso Que pode produzir algo Algum conteúdo Realmente decente Não estou dizendo Que os caras Não tem capacidade Graficamente Matéria de produção Eles entram Produto bom Vamos dizer assim Mas poderia ser bem melhor Bem mais acabado Bem mais trabalhado É então A Sony mexe Ela mexe os pauzinhos dela Ela mexe Ela tipo É mesquinha na produção Ela diminui Gameplay Ela diminui Qualidade gráfica Ela diminui um monte de coisa Aí o pessoal fala Não a Sony Não a Sony é que não Qualidade Não Pelo contrário Ela tira a qualidade Porque ela quer diminuir O custo da produção O pior de tudo É que ainda leva anos Para produzir Leva anos Ah porque daí O cara fica com pouco dinheiro O cara fica com pouco dinheiro Para produzir Né E tem que seguir Aquele projeto lá Pelo menos ficar bom Pelo menos ficar jogável Algumas vezes não fica Que nem ficou Beyond Two Souls Lá é injogável Aquele jogo Ficou uma bosta Pelo menos no PS3 Ficou injogável Então Aí os cara Que nem o The Last Guardian O cara não sobe de qualquer jeito O The Last Guardian Mas é E o cara nem estava mais na empresa Ele já tinha pulado É sim Ele já tinha pulado fora Do barbo Dez anos no forno Sim Aí o cara foi embora Ele saiu fora Daí ele começou a fazer freelance Mas ele pulou fora do barco Ele não aguentou não Sim Aí quando a Sony resolveu Continuar a produção Para lançar daquele jeito Que lançaram lá Tudo Porco Tudo Porco Ele veio com o freelance É Aí tem outra história também Que vai acontecer com o Kojima Sim Eu acho que ele vai lançar Esse jogo Não vai aguentar Ele vai lançar Claro que não Não E o outro A Sony A Sony não vai aguentar ele Ele não vai aguentar a Sony É isso que eu ia dizer A Sony é o português dos jogos É o que segura dinheiro Pão dura Sim O Kojima é o cara que gosta de esbanjar Eu acho que isso fica A Konami Deu pé no cu do Kojima Para mim Ele É ué O cara pediu O cara pediu O estúdio em Los Angeles Para fazer o Metal Gear 5 Muita promessa Muita promessa É muito dinheiro E pouco retorno Pouco retorno Metal Gear 5 Gastou mais de 100 milhões Ridículo Tu vê que a desgraça foi tão grande Que a Konami lançou Aquela porcaria daquele demo Que cobrava 150 reais Sim Sim Para recuperar um pouco Um demo cara Um demo Ah cara Sim Para recuperar um pouco Fazer a mesma coisa que a Capcom fez agora Uma coisa que a Capcom fez É ridículo É ridículo 30 minutos Ah para Eu preferia Eu preferia que eles tivessem feito um pedaço do cenário Com 3 bichos para matar E aberto O cara ficar parado no cenário 10 horas Sim Aberto Do que jogar tempo O cara fazer o que ele quiser Explorar o máximo possível Isso Teve cara que fez 200 contas Para baixar o demo e jogar diversas horas Ah não Isso aí foi sonista que fez isso Isso aí foi sonista Sim 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 Sonista é meio Lico Aquele mesmo sonista que Que hype Ele não compra Não compra Ele prefere baixar 20 vezes a demo Em 20 contas diferentes É Como é que é Por isso que eu vi hoje Sim Acho que não foi você que comentou lá no Twitter Que combina com sonista mesmo Porque se Ah não Acho que foi o Sil Sil não sei o que lá Ele falou assim Imagine se o Game Pass fosse da Sony O que eu ia fazer velho O sonista ia Nossa Ia gozar velho Game Pass Um real Game Pass 3 vezes na Sony Um real 3 meses Ia jogar todos os jogos Ia fazer que nem você falou ali Ia jogar tudo velho Nesses 3 meses Aí Mas é como eu tô falando pra ti Aí é onde o exclusivo se torna irrelevante Entendeu? Porque se tu tens Se tu tens um Um plano Um pacote Um serviço Onde tu paga um real Seja a primeira vez que tu vai te assinar Um exemplo Eu paguei um real Eu tenho direito a 90 dias São 3 meses Eu tenho É o que acontece com a Microsoft Todos os jogos Todos os jogos que são Tá Mas o Microsoft Estão disponível Capitão Vai estar disponível agora Correto? E tu vê Tu tem 90 dias pra jogar 90 dias por um real Vai pegar todos os exclusivos da Sony Fazer uma fila Zera todos eles Depois de nunca mais Tu vai jogar Nunca mais É muito mais Pagar um real Um real Outros exclusivos Do que pagar 200 pontos Uma porra De um jogo Que tu joga Matar um jogo Por isso que a Sony Não faz essa porra Senão ela ia quebrar A Microsoft faz Porque o modelo Negócio na Microsoft É diferente É jogo que nem Pugby É jogo que nem Sea of Thieves É jogo que nem O O Stage of Decay Jogos Que nunca Não encerra praticamente O cara joga direto O cara joga Que nem o Sea of Thieves Lá O O Xbox Mil Graus Tá jogando Mais um ano O Xbox Também né Jogou quase um ano São jogos Os que não encerram Aí eles colocam Um ou dois jogos Lá de terceira Que é de filminho Um Hellblade da vida Um Hitman Que o cara faz em 10 horas Mas o foco principal É esses jogos aqui Multiplayer Sim Aí ela não vai Quebrar Aí ela movimenta O negócio Porque o cara vai assinar De novo Vai assinar de novo Sim Vai assinar de novo Ou o cara vai comprar O jogo Por causa de Isso Por causa de alguns jogos E além de tudo O cara ainda tem que assinar A Live Tem que assinar a Live Agora lá na Sony Ele fica preso Ele fica preso Se a Sony faz um negócio Esse Fica preso Ele fica preso Ele fica preso Ao jogo Se ele gostou Ele vai ter que comprar Ele fica preso Ao serviço Porque se ele gostou E não quiser comprar o jogo Ele tem que assinar o serviço E fica preso A Xbox Live Que é obrigada A do CT Pra jogar online São três amarrações ali Não tem como o cara fugir Agora lá na Sony Se ela vai fazer um negócio Desse voltado Que nem o Game Pass Ela tem que começar A criar jogos Como a Microsoft Voltado pro multiplayer Senão ela quebra Sim Ela vai colocar lá Que nem você falou O Good of War O cara vai lá Em quarenta horas Ele faz tudo Mileta o jogo Depois Não vai jogar mais Que nem o carinha lá Saudades Que saudades Você nunca teve Aquela sensação De 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 Querer jogar o jogo De novo Mas senti aquela Certa preguiça E depois Não senti mais vontade De ir naquele mundo Novamente É mais ou menos isso É isso que você falou ali Zerou Acabou Zerou Acabou E o cara pega Uma promoção dessa De um real Acaba com todos os exclusivos E depois nunca mais assina Fala Já zerei tudo mesmo Acabou Aí pode abrir Pode abrir a boca Bem grande E dizer assim Eu joguei todos os exclusivos Da Sony e zerei E ainda Olha só Olha a merda Eu joguei todos os exclusivos Da Sony Zerei Zerei Tem troféu E ainda paguei Um real Paguei um real Não Aí ele vai encher a boca Pra falar isso Ele não vai falar Que é mendigo Daí Aí vai ser um bom negócio Aqui na Sony Você faz um bom negócio A Sony gosta Dos consumidores Olha só Eu gastei um real E zerei todos os jogos dela A Sony é boazinha Não ia ter mendigo Quebrar a indústria Quebrar a empresa Tá falando Não existe nada disso Cara Claro que não Enquanto que o modelo De negócio da Sony Se existisse Seria sim falência No caso dela Sim Mas beleza Vai lá Eu vou só Te dizer uma última coisa Tu acha que Por que a Sony Demora tanto Pra lançar os exclusivos Criar Aguentar o pessoal Na plataforma Entendeu? Aguentar o pessoal Na plataforma Cria um hype Também Sim Cria aquela expectativa Tem aquele cara Que comprou O PS3 Em 2013 Pra jogar o Godaflor Entendeu? Sim Porque ele não sabia Se ia sair em 2014 2015 2016 2017 Qual plataforma Não sabia Quando ia ser lançado Jogos Tipo O The Last of Us 2 Agora Não tem data Pode vir lá No PS5 As vezes o cara Compra o PS4 Não Eu quero jogar O The Last of Us 2 Daí fazem Que nem fizeram O The Last of Us Joga só Pra outra plataforma Daí O cara tem que Comprar outro Video game Mas a Sony Pensa assim Ela trocou Acho que Há pouco tempo Atrás Essa mudança De mercado De pensamento Mercadológico Ela pensava assim Que o que dava dinheiro Era vender console Nunca Ela pensava Que era isso Mas ela mudou Parece que ela Tá começando A tratar como A Microsoft Já Questão de usuários Ativos Você pode ver Que ela tá mudando O foco Serviços Ela tá mudando O foco A nova administração Da Sony Que entrou no lugar Do Hirai Do Hirai Ela não tá atuando Como o videogame Tem que ser A principal receita Ela tá atuando Que a receita Tem que ser vendida Por igual É perigoso Deixar a principal receita Da empresa No mercado Onde tem Nintendo E Microsoft Porque se acontecer Uma merda O que a empresa Vai acontecer Vai falir 70% da receita Vende videogame Cara Sim Aí é É um Como é que eu vou dizer É uma faca De dois mundos Entendeu A game Enquanto vende Mas depois que vende Aquele aparelho Não gera mais lucro Não gera mais lucro Então E aí O que que tá acontecendo Eles mudaram A forma de administrar Sony Porque O plano de reestruturação Deu certo Eles tão tomando Medidas novas Esses cancelamentos aí É tudo porque Eles não querem mais Focar no Playstation Eles mudaram É que eles não tão falando Mas você vê que Claramente Eles não querem mais Focar no Playstation O foco deles é Multi Multi empresarial Eles querem focar em tudo Tanto que eles compraram A M Music Né No final do ano Eles voltaram A investir bastante Na área de cinema Na área de áudio De tecnologia de áudio De tecnologia De imagem Com as lentes De fotografia Então eles tão querendo Eles tão querendo Decentralizar agora O Playstation Por isso que tá tendo Esse monte de corte aí O Playstation Não vai mais ser O foco da Sony Principal não Ele só vai ser Mais uma divisão Lá dentro E se não vender Essa divisão ainda Olha lá Vender eu acho difícil Vender eu acho difícil Mas Mas é Complicado A situação Porque eles se fuderam Perderam Mas as vezes Radicalmente Pra fugir De uma situação Que envolve Planos futuros Que nem Créditos É Créditos futuros Porque ela tem Endividamentos A longo prazo Se esses endividamentos Não forem Sendo Quitados Quitados Ela vai Ela vai perdendo capital Como aconteceu Durante Até 2013 Lá Depois Com a queda Da PSN Ela quase faliu Que a queda De capital Foi assim De 9 bilhões Num ano só Então Aí o Hirai Entrou Conseguiu manter Ali 2 anos 3 anos Sem cair muito Aí a partir Do quarto ano Começou a ter lucro Aumento de capital Só com Miséria Coisa assim Pouca Não era isso Que eles queriam Eles queriam Sim Eles reduziram Isso Eles mandaram Gente embora Fecharam Fecharam Lojas Dos grandões Fecharam aquelas lojas Que vendiam Só produtos Sony Fechou tudo Não existe mais E o resultado Foi pouco Foi miséria Foi miséria Não era isso Que eles queriam Eles queriam Sair da Daquela situação Da lama É Sair da lama E já acelerar Mas não estão acelerando Eles estão meio que Atolados ainda Na lama Entendeu Então por isso Que eu acho Que pode até acontecer Sim uma venda Da Playstation Porque ela está Valorizada Eles podem Se vender a Playstation Ou pelo menos Terceirizar Virar para todo mundo Sabe Começar a fazer Jogo para todo mundo Não sei Só mais Tipo assim A gente não vai Fazer consoles Igual a Sega É igual a Sega Não vai mais fazer consoles A gente vai fazer jogos Se ela fazer isso Vai ser bom para ela Ela sai desse mercado Que é porque A gente vive forte Que ela acha Que está ganhando Mas não está Quem está ganhando Se você analisar bem É a Nintendo E a Microsoft Correndo por fora Com os serviços Ela não Ela está vendendo Mais consoles O que isso vai levar Não vai levar nada Que nem você falou Consoles hoje Não dá dinheiro O que dá dinheiro É serviço É movimentação De venda de jogos Serviço Venda de jogos Não é o console em si É Aí você pega uma Nintendo E uma Microsoft Aí você pega uma Microsoft Comendo a parte de serviço Você pega uma Nintendo Comendo a parte de consoles No Japão No Japão Que era o mercado dela Até por um tempo Sim E comendo parte da Europa E nos Estados Unidos Escolhendo o risco da Microsoft Né Comer esse mercado dela Também de consoles Em dezembro Em dezembro Ela já tem uma Uma pisada na Sony Já Já tem uma pisada na Sony E com o X Ainda é Mais caro Sim Não é a mágica É Fizendo na nossa cabeça Não Mas você pode ver E esse ano Vai ter bastante coisa O Valdele Eu também Eu falei para você Eu trabalho nessa parte De finanças Não nessa parte De mercado de games Outras Mas é Mas na parte de finanças Sim Você tem uma experiência Assim Que você vê Que alguma coisa Vai acontecer Já era para ter acontecido Ano passado O que aconteceu Ano passado Mandaram o Hirai embora Ah mas o Hirai está na Sony Não mano Ele está na Sony Mas foi mandado embora Ele tinha um cargo O cargo foda lá O principal O pica das galáxias Ele foi afastado do cargo É O pica das galáxias Ele foi afastado Ele só não foi embora Porque ele não tem orgulho Porque se é um cara orgulhoso Vai embora Porque é uma É uma falta de honra Você ser rebaixado Sabe Assim Fora do prazo Porque ele tinha mais dois anos ainda Ele tinha cinco anos de reestruturação E mais dois anos Após a reestruturação E ele foi Adiantaram o processo dele Adiantaram o processo dele Um cara Um cara que é orgulhoso Sai fora O Andrew House Saiu fora Porque o Andrew House É orgulhoso Eu não Eu vou ser o que Ah você vai voltar a ser um Superintendente Alguma coisa Não Então eu prefiro sair Eu vou seguir minha carreira Em outro lugar E o Hirai não O Hirai ficou Sem vergonha Ficou Porque daí a Sony Também não pode mandar embora Porque se a Sony Manda embora ele Né Você sabe Tem um monte de Até lá Lá também tem Lá fora Aqui tem mais Que tem a questão de multa Lá fora não tem essas coisas De multa Mas tem O cara tem que arcar Com o despedimento dele É um prejuízo Porque é uma quebra de contrato Quebra de contrato E o Hirai não O Hirai não é orgulhoso Ele resolveu ficar Eu se fosse o Hirai Eu saia Eu saia com a cabeça pra cima Levantei Deixei Estava na lama Tirei da lama Que era um outro emprego Sai Não O cara preferiu ficar lá E ficou lá E desapareceu Nunca mais foi Sumiu Nunca mais Que nem o Catarague Só que o Catarague É mais É mais complicado pra Sony Que o Catarague Catarague Catarague? Eu não sei falar o nome dele Cataraga Cataraga Como é que é o Criador no estejo Ah agora não Cataraga né Agora não lembro É alguma coisa assim É alguma coisa assim Ele já foi presidente da Sony Tudo Hoje ele é Tipo a Sony Jogou ele lá Nos cantinhos lá Tipo Ele é supervisor Não sei do que lá Sabe Mas o cara nem trabalha Ele nem vai trabalhar Ele só tá na Sony lá Porque a Sony Se mandar ele embora Ele quebra a Sony Porque Playstation É um monte de coisa Marca né Então ou ele sai Eu achei que fala Eu tô saindo da Sony E se a Sony mandar ele embora É que nem você falou A quebra de contrato Ele pode Pedir Quebrar a Sony Valores Valores sobre o Playstation Valores sobre jogos Que ele criou também Alguns jogos né Tipo aquele jogo Que gruda lá As coisas lá É ele que criou Não foi? Que gruda? É uma bola Que gruda? Tudo lá Ah o No PS2 É Não foi ele que criou Esse jogo É Não é criador de jogo Também né O jogo Tu falou A bola que gruda Na hora Eu não lembrei Ah é Pra mim Vocês vão Que grudas Não tem Vem Cara Eu fui jogar Essa bosta Em jogos Ridinho Velho Puta que pariu Na época Era mais fácil A gente pegava Piratão Lá Jogava Sim Não doia Tanto no bolso Dá 2 3 A menos Daria Você pegar Toda aquelas Bosta E testar Nossa eu testei Muito jogo bomba No PS2 Alguns eu conseguia Trocar Chega lá Lá pro cara Ó Não funcionou Velho Mas é isso aí Vai lá Valder Tá tarde Vou lá Cara Vou lá Fiquei Vai lá Outro dia A gente pega Pra jogar E conversar Mais sobre a indústria Mas você pode Esperar Alguma coisa Grande Alguma coisa Grande Que vai fazer Os sonistas Ficarem tristes Esse ano Vai acontecer Além do que O ano passado Já doeu pra caramba O Hirai saiu Eles usam o Hirai Até hoje Nas imagens Mas o Hirai Não é mais nada Dentro da Sony O Hirai saiu Não manda por nenhuma Mais lá O Hirai saiu Teve cancelamento No final do ano Do evento Cancelamento Da E3 E vai ter mais Cancelado Days Gone Days Gone Que era Ano passado Junto com Station of Decay Vai ter mais Coisa ainda Você vai ver O Spider-Man Ainda saiu Eu achei que eles iam Cancelar Mas saiu Mas saiu Bem capadinho Também Não saiu Do jeito que eles Prometeram Não Os caras são Tão assim Metidos Lá dentro da Sony Que até quem trabalha As vezes pra isso Fica igual O cara vai Aquele cara lá Que era do jogo Da luz Que jogo da luz Bosta Que lá era capada Não tinha jogo De luz Bosta nenhuma O cara O cara vai lá E quando sai O modo fotografia Ele ainda vai Tirar sarro Do povo Chega e fala assim Agora com o modo Fotografia Você pode colocar Quantas postas Você quiser Mas é só No modo fotografia Por que ele não Colocou no jogo Então um monte De posta Que nem tava Na demo Que eles mostraram Antes Agora No modo Fotografia Quer dizer Os caras Tão pré-potentes Eles sabem Que ninguém vai Vai fazer A mídia tá do lado Os jogadores Maníacos Tão do lado Ninguém vai reclamar Só quem reclama É a comunidade Do Xbox Vim Mas é aquela Coisinha Aí você reclama Eles vão falar Que você é tóxico E invejoso Mas na verdade Você reclama Pra que isso Não vire uma coisa Dentro da indústria Porque o que acontece Mídia Mídia aceita Jogadores Playstation aceitam Aí as outras empresas Vão ver E vão falar Porra Estão aceitando Qualquer coisa Vão lançar Do mesmo jeito A gente lança Mais antes A gente lança Com menos custo De produção Menos dinheiro investido Eles estão aceitando De qualquer jeito Foda-se O problema é esse Todo mundo Começa a fazer igual Sim Mostrar uma demo Super poderosa É Mostra uma demo Super poderosa Vai lá Na hora de lançar Lança bosta Mas aí a Ubisoft Faz um negócio desse É E a Ubisoft Faz um negócio desse Eles não deixam passar A Ubisoft É detona Só a Sony Só a Sony Se a Ubisoft Colocou três folhinhas Lá na demo Depois na versão final Só tinha uma folhinha Voando Acabou-se Tá mentindo Tá mentindo Tá mentindo A Ubisoft Tá mentindo E a Ubisoft Parou com isso Né cara Os caras são capazes De contar os pixels Ainda Assim Nossa Você lembra do quanto o Break Que é a digital Sony Ela pegou Ela pegou um vídeo Não era nem o jogo em si Ela pegou um vídeo Da demonstração No vídeo Ela descobriu Que o jogo Não tava nativo Na cabeça Não tava nativo Ela pegou um vídeo E ainda Pegou um zoom De 400 Vezes E meteu um zoom De 400 vezes Cara Eu nunca vi ninguém Ela fazer nada disso No jogo da Sony Meteu um zoom De 400 vezes Só pra deixar a imagem Toda borrada Mes Você não Não lembra Quando Não é exclusivo É exclusivo De temporada Que o cara Pra botar o jogo No Youtube Eles gravaram Em 4K Com a metade Do frame rate Aliás Eles gravaram É Gravar em 4K Com a metade Do frame rate Pra depois apresentar 60 frames Eu vi cara Ali eles provaram Que eles manipulam Sim Mas pra eles Pra eles foi um negócio Normal não Mas É uma novice Manipulado Lá no Twitter Quando eu comprei O Mafia Fiquei quase um ano Com o Mafia Lacrado Achando que era um jogo Bosta Todo mundo falava Mafia é uma bosta Mafia é uma bosta Instalei o jogo Um baita de um jogo Cara Se você gosta De sandbox Tipo GTA Assim Watch Dogs Pode comprar Que você vai se divertir Com o jogo Jogabilidade boa Gráfico Foda Perfeito Trilha sonora Então nem se fala Não sei se você já tem Se você não tem Gosta desse tipo de jogo Pode Não pode Pode pegar As vezes está aí Por 30 contas Você pega Vai fazer bom negócio Aí vou jogar o Mafia Lá Pensei Pô Eu lembro daquele dia Lá Eles falaram Que não tinha nem nuvem De repente Assim Na mesma parte Que eles pegaram Aquelas nuvens Se enchendo A tela Eu falei Ué Porra Os caras devem ter pego Versão do PC Tirado um monte De recurso E falado Que era do Xbox Cara Porque daí O botão é o mesmo É porque daí Bota o controle do Xbox O Microsoft aceita O Windows aceita Reconhece Aí é fácil Isso aí Foi ridículo Manipulação Manipulação O que eles vão O demo do Aten Pegaram Pegaram Aten do Xbox E dá Ah sim Do controle Jogaram por cima No controle Na propaganda Não E você viu Aquela que eu coloquei Lá também Lá do Muito on down Olha É lá na Digital Sony Muito on down Tem umas quedas Para 20 FPS É complicado Acho que é o maior Defeito do jogo Mas Daí vem aquele mais Mas Analisando a proposta Do jogo Cabe muito bem Os 20 FPS Nossa Aquilo ali foi foda Mas analisando Que o jogo É um jogo Narrativo Não sei o que Os 20 FPS Cai até bem Para o jogo Olha os caras Os caras Têm nem vergonha Na cara Mais Porra Se fosse um jogo Dentro da Ubisoft Da Microsoft A gente não fala Só Microsoft É todos Ubisoft Capcom É todos Todos Se fosse qualquer um Nossa 20 FPS Um jogo Um jogo Que não tem Nem câmera livre Como é que pode estar 20 FPS Um jogo Narrativo Os caras Iam detonar Os caras Iam arrebentar Sim Sim Meu Deus Não quero nem ver Essa situação aí É só na Sony Que eles fazem isso Sim Claro Mas eu tenho que Defender a Sony Senão a Sony Vai A minha Plataforma Preferida Vai falir E a empresa Onde eu trabalho Vai falir Porque não vai mais Receber As visitas Dos alienados E eu não vou Mais receber Um chequezinho Igual a Sony Chequezinho Exato É tudo uma corrente Só que Voblinho Não sei se você percebeu O próprio fã fanático De Playstation Que não está na cadeia De jornalista De mídia E De youtubers Ali Aquele da cadeia Debaixo Que é o fanático Que vai na onda Visor Do gado O plebeu O plebeu Esse próprio solício Já percebeu Que coisa está feia Porque no Playstation Está sumindo O Playstation Não aparece No lugar nenhum Não aparece No Twitter Se você ver ali No Twitter Eu até deixei O Playstation Colocado agora Só para ver Não aparece Cara Notícia Aí você vai Ver notícia De terceiros Você vai lá Vê lá Xbox Switch O Playstation Antigamente não Era Playstation Playstation Então Agora não Já está aparecendo Lá Switch Xbox Ontem Ontem Ainda postei Ainda disse assim Porra A semana Do Da Vib Temo Do Eitem Também foi liberado Para o Playstation Não foi Porra Eu não vi Um Vídeo Do Playstation Não vi Uma Imagem Do Playstation Do Fortnite Agora no final Do Semana Do 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 Eitem Ah Sim A beta Do Eitem Sim Verdade Cara Verdade Nada Nem no próprio Site Eitem Nem no próprio Site Do Eitem O Eitem Tava Usando Toda Hora Xbox Xbox Isso Não Tava Liberado Eu Acredito Que Tava Liberado Tava O carinha Lá O Ariel Combo Lá Ele Jogou A Versão Capada Lá Do PS4 Base Diz Que Tava 20 FPS Que Não Conseguia Jogar E O X Xbox One X Quer Dizer Ele Pegou No PS4 Porque É Fanático É Fan Fanboy É Fanboy Porque Se No PS4 Base O Cara É Fanático Ridículo Ridículo Aí O Negócio Tava Tão Tão Ruim Que Ele Foi Lá E Postou Nossa O Negócio Tá Ruim 20 FPS Não Dá Pra Jogar Foi Foi A Única Coisa Que Eu Vi Falar A Semana Toda Desde Quando Acabou A Demo Do Eitem Sobre Playstation Foi Isso Da Queda De FPS Não Vi Ninguém Falar Nada De Nada Nada De Nada De Nada De Nada Eu Acompanho Eu Acompanho Insider Aten Eu Acompanho Aten Eu Acompanho EA Nada Não Vi Não Vi Não Tá Diminuindo Microsoft A Nintendo Tá Aumentando Cheque Abrangindo As folhas De Cheque Tá Aumentando As folhas De Cheque Tá Diminuindo E A Sony Tá Retendo Folha De Cheque Tá Entendendo Enquanto Uma Estão Aumentando A Sony Tá Retendo E Aí Você Começa A Ver Que Existe Outros Videogames Outros Né Não É Só Playstation Porque Antigamente Era Só Playstation 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 O O O O Car O Exemplar Tem Outros Grupos Que Eu Participo Também Que Os Caras Postam Porra Não Sei Como É Ainda Vi Hoje Não Sei Como É Que Eu Pude Me Iludir Na É Porque Eu Fui Na Palavra Dos Outros Comprei Um Playstation Porra Tem Bastante Gente Trocando Essa Plataforma Esse Tempo Todo Serviço Isso Perfeito Funciona Não Tem Comparação Ainda Mais Para Nós Brasileiros O Cara Foi Honesto O Cara Postou Um Comentário Honesto Assim Não É Por Nada Eu Joguei Os Jogos Do Playstation Eu Gostei Mas Infelizmente Não Tem Comparação Ele Falou Comprou Aparelho Gráfico Qualidade Online Acabou Esse Acabou Voduli Você Já Teve Oportunidade De Jogar O PS4 Também Já Não Gosto Nem De Botar A Mão No Controle Eu Tenho Toda Semana De Jogar Eu Vou Lá Na Casa Da Minha Namorada É O único Que Fica Para Fazer Lá É Jogar O Diogo Para Filho Dela É O PS4 Ele Perde Em Tudo O Sistema Dele É A Internet A Rede Os Gráficos Fortnite Fortnite Que é um Procurador Digital Infantil Ele Carrega Textura Durante O Jogo Igual O Pugbe Aqui Carregando E Você Não Vê Isso Nem No Switch Cara Nem Na Versão Do Switch É Ridículo Eu trabalho Com Internet Então Tem Um Monte De Cliente Que Tem PS4 Consolo É Todo Ridículo Todo Cheio De Problemas Problemas De Rede Problemas De Download É Uma Bosta Infelizmente Para Sincronizar Troféu Você Tem Que Pegar Um Esqueminha Para Sincronizar Se Você Simplesmente Sincronizar Ele Não Sincroniza Ele Para Na Metade Tem Um Esqueminha Você Fica Cancelando E Fazendo Aí O Cara Pega Fica No PS4 Lá Desde O Início Da Geração Pega Um Xbox One Agora Não Mas A Interface É ruim A Interface É Feia Toda É Complicada Se O Cara Honesto Que A Primeira Coisa Que Vai Notar É Ver Que A Interface É Muito Mais Rápida Vai Ver Que É Intuitivo Vai Ver Que A Internet É Muito Mais Rápida Para Baixar Para Entrar Na Loja Para Comprar Tudo Aí Ele Vai Ver Com Jogos Os Gráficos Às Vezes São Até Melhores Em Muitos Jogos Vai Falar Porra Mas O Batman Do Playstation 4 Nesse Batman Do Xbox One Que É Uma História De De Witcher É Por Exato O O Cara Jogou The Witcher No PS4 Daí Vai Agora Pega E Joga No Xbox O Cara Vai Falar Porra Que Merda É Essa Vale Falavam Que É muito difícil Para entender isso Eu não consigo Então eu sou da ideia O seguinte cara A digital Sony agora veio lá Na maior hipocrisia Porque sempre ela foi sumir resolução Resolução não Porque é melhor o Playstation Porque a imagem é mais cristal Porque é 1080p No Xbox One Tem dois quadrinhos a mais Na taxa de FPS Mas a gente escolhe a versão do PS4 Porque é 1080p nativo Agora os filha da puta Foram lá no King of Hearts 3 E falaram assim É melhor você jogar no Playstation Porque jogando a 1080p Você tem 60fps cravado Então agora os filha da puta Muda de ideia e fala que 1080p É melhor que 4K 1080p 60fps cravado É melhor que 4K jogando 50, 52 E não tem opção? 1080p 60fps Não, eu disse que no PS4 tem um Não, eu disse que os programadores no PS4 Fizeram um esquema lá Que se você Parece que essa opção não está no Xbox Só no PS4 Então você joga 1080p Porque ele não alcança 4K Ele não alcança 4K Então eles já fizeram Aí aproveitar Aproveitar É, jogaram lá Enquanto no Xbox One É 4K só Aí o que não é 4K Ele joga para 1080p Mas também no 60p não fica cravado Só que é 4K No Xbox One X É 4K com 50, 52 De frame rates E é um jogo de RPG Você não precisa ter tanta resposta no controle Então você tinha que ser preferida a imagem É, tinha que ser preferida a imagem O X Eu vi um comparativo do Pro e do X O X baixando para 55, 58, 59, 57 Mas aí E o PS4 se peidando toda 40 frames 40 frames Aí, Valdely O que vale É os 5 frames a mais A 1080p Uma resolução duas vezes menor Na proporção Duas? Não, na proporção Digo, né Não no campo Na proporção Porque o certo é O certo, Valdely É analisar a proporção É a proporção da imagem Ah, sim, sim 260, 1080 Quem fala 4 vezes mais É o campo da imagem O campo da imagem Não é a resolução Resolução É, tem que pegar tudo É O campo da imagem É o campo da imagem É o campo É o tudo Aí ele é 4 vezes maior No campo Só que na proporção Acho que é calculada A resolução A resolução é calculada Na proporção 1080p 260p Na proporção É duas vezes maior A resolução, entendeu? Então é uma resolução Duas vezes maior No campo de imagem É quatro vezes maior É, quatro vezes É, né É, quatro vezes É, quatro vezes É, é o campo total É quatro vezes maior Sim Aí dá quatro vezes maior Mas o certo Eu vejo muita gente Equivocada nisso Até mesmo o site Já passou a ser equivocada Ah, você tem uma resolução Quatro vezes maior Na verdade é uma resolução Duas vezes maior Porque resolução É, duas vezes É tratada na proporção É, ela é tratada na proporção E não no campo da imagem Aí que tá, Pato Mas é igual É igual aquela história Do Red Dead, entendeu? Tipo assim Ele é 2160 Mas é 1920 Entendeu? Então aí tu não tá somando A horizontal Aí é que tá É por isso que tem que ser Analisado como Ele sai da proporção Quatro parâmetros É, tem que ser analisado Quatro parâmetros Então pra ser Quatro K Naquilo Ele tem que ser 3820 Por 2160 E não Ele sai da proporção É, ele sai da proporção Quatro parâmetros Então Aí que tá Eu me lembro Muitas vezes Quando eles anunciaram Diversos jovens Do First Station 4 Eles só Mostravam Um campo horizontal 2160 Mas o vertical Que era o maior Não mostrava Não mostrava Porque ele era 1400 Ele era 1300 Ele era 1920 Ele era 1600 Eles são sujos Eles são sujos São sujos São sujos Claro São sujos Só essa questão Do King of Hades Aí já prova Que eles são sujos Porque lá Quando o PS4 Tinha a resolução maior Eles falaram Que o The Witcher Era melhor jogar No PS4 Porque Não tinha quase Diferença Na taxa de Flame Hades E a imagem É que prevalecia A qualidade da imagem Mesmo no Xbox One Sendo Dinâmico Porque no Xbox One Só as Cutscenes Que eu acho Que não rodava Não, as Cutscenes Rodavam com uma tenta E na hora do jogo Lá Ficava dinâmico E as Cutscenes Todas são a 30 frames Todas elas Não importa a versão Tudo 30 É Aí agora eles vêm E falam que o King of Hades 3 É melhor jogar no PS4 Porque é 60 frames Em 1080p Desconsiderando a versão 4K Do Xbox One Que roda 50 55 Nesse Falou Poxa 5 frames E é um jogo de RPG Não é um jogo Que exige resposta É um jogo de turno Se não me engano Eu não joguei Mas parece que é de turno Igual os outros eram Tudo exige resposta Então você tem que ser Prevalecido pela imagem Que nem eles falaram Na noite O jogo não exige muito Então os 20 FPS Até aceitavam Mas não Eles não são imparciais Eles mudam Peredicto Só vale Só vale A favor Da Sony Valeu Valeu Muito o Down Mas o King of Hades Que também é um jogo Praticamente cinematográfico Você não tem Né Sim Você não tem questão Você não tem agilidade de botão Não tem nada De controle É cinematográfico Se for igual 1 e o 2 É cinematográfico Eu já joguei 1 e o 2 zerei É aquele RPG cinematográfico Você anda Encontra os carinhas Batalha lá em turno E vem Tudo parado Tudo parado Só se movimenta Quando faz o ataque A defesa Sim Então se existisse uma opção 1080, 60 4K 60 caindo Para 50, 55 Eu escolheria o 4K Cara Eu escolheria a imagem Porque eu não ia Não ia querer Agora um Pugby Um Pugby Pugby Que diz Da vida aqui Existe 60 Cara Se cair Pugby Se cair Pugby Fudeu É Se cair Fudeu Se ficar caindo toda hora Fode Que nem ele Aqui tem bastante queda Né cara Tem bastante Feminina Tem bastante queda De framerate Aí arrebenta com você Mas vamos lá Vamos fazer o seguinte Final de semana A gente joga mais E a gente conversa mais Sobre isso aí É bom até Pra deixar registrado Nossa conversa Aí algum sonista Cai de paraquedas E assiste Vai que né Aí o cara tenta Entrar na real um pouquinho Entende um pouquinho Porque só escrevendo Parece que eles não entendem Você só escrevendo Vai ter que escrever Tem que escrever Falar Ditar Desenhar E se possível Colocar dentro De um PSVR E passar pra ele assistir É Tem que fazer isso Vamos lá então Valeu hein Valdir Até mais cara Tomara que dê mais Pra gente jogar E conversar Sim Sem problema Valeu queridão Valeu cara Grande abraço Até mais Valeu Boa noite Boa noite